Ora, muito bom dia mais uma vez. Agradecemos desde já a presença de todos, aos senhores diretores, aos seus representantes, aos professores bibliotecários, aos docentes das diferentes áreas curriculares e também aos nossos queríssimos colegas, coordenadores interconselhistas das bibliotecas escolares. Bem-vindos a esta sessão para atribuição simbólica do selo EURDE 2022-23, no âmbito da quarta edição do projeto EURDE, uma parceria RDE e rede académica internacional EURS, guiada no Laboratório de Educação à Distância e Learning da Universidade Aberta. Em 2022-23 foram distinguidos com o selo sete agrupamentos ou escolas não agrupadas por terem dado continuidade aos princípios do projeto, de forma integrada, mais ou menos sistemática, e também por terem alargado estas metodologias a mais turmas, a mais professores, a mais disciplinas e até a vários níveis de ensino. São elas ou eles os agrupamentos de escolas Brancão de Freire em Odivelas, a escola básica e secundária Amélia Reiculaço do agrupamento de escolas de Santa Catarina em Oleiras, a escola básica e secundária Gamabá, do agrupamento de escolas Dona Maria II em Sintra, a escola básica e secundária de Penacova, do agrupamento de escolas de Penacova, a escola secundária Avlá-Brotér de Coimbra, a escola secundária da Ramada em Odivelas e a escola secundária Infanta Dona Maria também em Coimbra. Nós acreditamos que este é um processo muito importante, não só porque assenta num trabalho continuado, colaborativo e de articulação entre a biblioteca escolar e a sala de aula, e não só por isso, mas também porque aposta numa forte regularidade das práticas. E também compreendemos a necessidade que as escolas e que os agrupamentos têm tido de adaptar estas mesmas práticas nos seus contextos. Reconhecemos que não é um trabalho fácil, é necessária muita resiliência, o apoio imprescindível das direções e das estruturas intermédias, dos agrupamentos e das escolas, mas estamos certas de que os envolvidos reconhecem já as mais valias desta forma de trabalhar. E isso ficará patente, pensamos nós, também nas vossas breves partidas de hoje. Reitero, mais uma vez, o agradecimento pela disponibilidade demonstrada, pelo esforço, pelo empenho que todos os intervenientes têm dedicado a este projeto, em todas as etapas da sua implementação, e sem esquecer os alunos, que são, no fundo, os principais protagonistas. Uma palavra de agradecimento também final, e se me permitem, ao Centro de Formação de Escolas Novo Foco, na pessoa da sua diretora, que colaborou connosco, no sentido de certificar esta sessão como uma ação de curta duração. Sem mais demoras, passava a palavra, passava não, passa a palavra à professora Tereza Cardoso, da Universidade Aberta. Muito obrigada, Ana Carolina. Como eu referia no início, é um prazer e um imenso gosto de estar aqui convosco. Para muitos, é um reencontro, num final de ano que foi uma vez mais atrivoado, e que gostaria já de salientar e de reforçar, no fundo, uma felicitação pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, e vou então agora compartilhar aqui a tela, para partilhar também aqui algumas ideias. Relativamente à situação, a desenvolver competências de literatura de forma sistemática e articulada nas escolas, o programa Waywear RPE. Tenho então aqui três ideias, três pontos de reflexão que eu gostaria de partilhar convosco, e realmente, aqui percebendo com o programa, dar-vos conta como este programa tem sido realmente entendido e tem contribuído, como a colega Ana Carolina referia, para o desenvolvimento integrado e sistemático de competências de literacia. Já voltarei aqui à segunda parte, aqui relativamente à questão da inovação pedagógica, mas relativamente a este desenvolvimento integrado e sistemático de competências de literacia, gostaria, como tem vindo a ser também o nosso hábito, de reduzir as bases. Uma das bases que é conhecida de vós e que vocês aplicam no dia-a-dia é precisamente este perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E neste documento aparecem precisamente as competências como resultado do entrelaçar de conhecimentos, capacidades e atitudes, um esquema conceptual que foi adaptado deste documento que diz respeito, ou que se reporta precisamente ao futuro da educação, ao futuro destas skills, destas competências. E naturalmente também as áreas de competências que aparecem entrelaçadas, sendo que no programa da Wayware RDE temos vindo a dar primazia, foco, à área de competência de informação e comunicação. Isto para vos dizer que ontem eu e a colega Filomena Prestana tivemos a oportunidade e o privilégio de, uma vez mais, assistir a um webinar com o professor António Dias de Figueiredo, que será conhecido de todos, sobretudo na região centro, e iria dizer aqui na região centro, mas eu hoje não estou na região centro, e aproveito este parênteses já para pedir desculpa, porque terei que me ausentar antes do final, com grande pena minha, mas estou em funções no âmbito de um projeto europeu, que me impossibilita de estar convosco até ao final. Mas dizia eu então, o professor António Dias de Figueiredo, se nós falarmos no projeto Minerva, que já é velhote, como ele dizia, lá nos anos de 1985, a responsabilidade realmente deste projeto Minerva de trazer as tecnologias para a sala de aula e de, no fundo, estimular o uso das tecnologias pelos professores. E na intervenção dele eu registrei uma frase que me parece muito pertinente no contexto do EUR-RBE, quando ele citou o Edgar Morin, precisamente a propósito de um relatório que foi encomendado ao Edgar Morin pela Unesco, sobre a educação para o século XXI. E o que Edgar Morin referiu é que temos que desenvolver, trabalhar, adquirir, ampliar, portanto, o trabalho nas competências, mas competências para ter, para relir, ler conexões, ou seja, ligar os conhecimentos. E, realmente, por estas competências nós vemos que os conhecimentos estão aqui interligados. Depois, uma segunda, um segundo pensamento, uma segunda ideia que eu gostaria também de partilhar convosco, e que foi também evocada ontem no webinar, é que o todo é mais do que a soma das partes. E, portanto, esta é a base da teoria da Gestalt. E aqui, recordar, mais no revisitar ou no meio das bases, o EUR-RBE é, precisamente, um entrelaçar entre a rede académica o EUR-RBE, o Wikis Educação e Investigação, e o acrónimo correspondente em inglês, Wikis Education and Research, e RBE, Rede de Bibliotecas Escolares, sendo que, precisamente, aqui a centralidade é na rede. Convido-vos, então, caso ainda não tenham feito, de analisarem, de lerem este capítulo de livro que publicámos, já deste trabalho conjunto em rede, as quatro formadoras desta ACD, e que vos têm acompanhado. O nosso texto, precisamente, a ação de curta duração do ano passado, já focalizava a questão aqui da inovação pedagógica, e estou a chegar àquele segundo ponto, que espero que tenham essa expectativa, porque, de facto, estava desde logo aqui no título, e uma inovação pedagógica através do digital, porque é incontornável não considerarmos o digital. E, portanto, também nesse sentido foram desafiados e têm vindo a implementar estes cenários de inovação pedagógica com o recurso às abordagens blended, em particular com foco nos recursos educacionais abertos, tendo como pretexto o ponto de partida ao Equipéria, e tendo também trabalhado e aplicado as licenças Creative Commons. Um outro texto que poderá apresentar o vosso interesse, e no fundo também chama aqui para a inovação, é como é que este programa se pode ser entendido como uma nova alfabetização. E esta nova alfabetização de inovação pedagógica, esta inovação pedagógica, refere-se aqui precisamente às práticas educacionais abertas, e em particular a esta terceira dimensão que nós retomamos desta autora, Cronin, e que está a se associar precisamente ao valor social da aprendizagem. um valor social que, de certa forma, nos instiga, nos desafia a pensar, repensar e mudar, reformar, para usar as palavras de ontem do professor Dias de Figueiredo, reformar o sistema educativo, e em particular aqui no nosso caso o nosso papel enquanto professores e as nossas expectativas. Dizer-vos, a terminar, fui também às bases, à minha tese de doutoramento, para trazer essa citação que me vai acompanhando, e que também se relaciona com um ponto alto da ACD de hoje, e que diz o seguinte, uma investigação é, por definição, algo que se procura. É um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceito como tal, com todas as suas hesitações, desvios e incertezas que isso implica. Também na nossa prática pedagógica, na nossa prática profissional diária, nós vamos encontrando desvios, vamos tendo incertezas e hesitações, mas, como eu referia, e aqui tomo um agradecimento muito especial à Mestre Isabel Mendinhos, que tive o privilégio de conhecer, estava eu a entrar na Universidade Aberta, e ela abriu-nos as portas da sua biblioteca escolar, e tivemos a oportunidade de privar com os alunos, e desse encontro há o registro em vídeo no repositório Aberta, e também poderei partilhar depois o link, e dizia eu, então, que será um momento alto, e que, tal como aqui o background, ou o fundo da colega Lourdes, que tem muitos pontos de interrogação, nós possamos sempre, sempre ficar com a pergunta, e nos questionarmos, e questionarmos constantemente, pois, como este autor refere, no questionar é que está o poder e a motivação, e a paixão de criar. E tenho a certeza, temos a plena convicção de que as vossas partilhas, os vossos questionamentos, permitem que, no fundo, possamos fazer do mundo, hoje, no presente e no futuro, um mundo melhor. Um bem-haja a todos, e muito obrigada pelas vossas partilhas, pelas vossas perguntas, e a continuação de um excelente trabalho. Um bem-haja a todos. Obrigada, desde já a palavra, à coordenadora nacional da rede de bibliotecas escolares, doutora Manuela Pergana Silva. Ora, bom dia. Bom dia a todos os diretores que aqui estejam, os nossos professores, os professores bibliotecários, os coordenadores interconselhios, e esta equipa, esta equipa que tem dado impulso e dinâmica a este projeto, e também à nossa convidada, naturalmente, à nossa querida Isabel Mendinhos. Esta sessão, para mim, é um contentamento, porque, digamos que é uma etapa importante, reveladora, de que este trabalho que as bibliotecas estão a desenvolver no âmbito do iWeb tem vindo a escalar. E esta distinção, este selo, é exatamente isso, é o reconhecimento desta ação mais sistemática que as bibliotecas têm vindo a desenvolver em articulação, em colaboração, com este propósito de trabalhar a informação, que é o nosso foco, é o foco das bibliotecas, trabalhar a informação de uma forma crítica, criativa e eficaz. e é isso que tem suportado o nosso desígnio das bibliotecas. E estas escolas correspondem justamente a isso, a um trabalho que já ganhou uma escala, a um trabalho que já ganhou uma regularidade e que, portanto, na escola, essa prática está a ser usada como uma metodologia. Eu estive a semana passada a visitar uma reinauguração de uma biblioteca e tenho tido também esse conhecimento de agrupamentos de escola que têm adotado um tempo semanal nesta que é a literacia da informação. Eu penso que é este mesmo o caminho. A ideia é de alargar e de criar aqui uma forma de colaboração que tenha, por fim, este trabalho bem organizado no âmbito da literacia da informação. E estas sete escolas que aqui estão são a prova disso. Começaram há algum tempo e estão a evoluir nesse sentido de se organizar na escola uma metodologia, uma prática que corresponda a esta preocupação de literacia da informação ser fundamental e essencial para os alunos se prepararem, para se prepararem para aquilo que é o seu futuro enquanto pessoas, enquanto estudantes e, portanto, não há como é incontornável este ganho destas competências, como dizia a doutora Tereza Cardoso, este entrelaçar dos conhecimentos e das atitudes para que se ganhem estas skills. E isto só se faz através de criação de programas sistemáticos e estas escolas e este selo e esta distinção são essa prova. portanto, os meus parabéns, as minhas felicitações a estes sete agrupamentos e que sejam referência para outros. E exatamente por isto e pegando naquilo que a doutora Tereza Cardoso trouxe do questionar como o ponto de partida para o desbravar da informação, para o tratar a informação e para criar conhecimento, para criar de facto saber, temos aqui a Isabel Mendinhos dar aqui umas notas muito breves daquilo que foi e tem sido o seu percurso, começando por dar destaque ao facto de ser licenciada em Filologia Germânica aqui pela Faculdade de Letras de Lisboa e também depois fez o mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares pela Universidade Aberta, por esta universidade que é a nossa boa parceira. Isabel Mendinhos foi a criadora do, na altura se designava Centro de Recursos da Escola Galopim de Carvalho, foi uma escola que funcionou como referência, foi quase que um estudo, modelo e piloto daquilo que poderia ser uma biblioteca na altura com a agregação de todos os professores e todos os docentes, foi pensada de uma forma conjunta por toda a comunidade escola, com a participação de vários projetos e vários programas, portanto ele em si já foi pensado de uma forma muito diferente daquilo que tinha acontecido até então e a partir de 2008, além de ser professora bibliotecária, também assumiu as funções de coordenadora interconselhia do Conselho de Sintra. Mais tarde integrou a equipa do gabinete de rede bibliotecas escolares, mas nesse entretanto esteve associada e tem estado até à atualidade a um documento que é referencial nisto que diz respeito às literacias, à leitura e aos média, que foi o Aprender com a Biblioteca Escolar. E nesse sentido tem criado, por um lado, foi co-criadora desse documento, desse documento que é estruturante para nós, mas ao mesmo tempo tem sido grande criadora de, agregadora de recursos e criadora de muitas propostas para que as escolas trabalhem de uma forma colaborativa, juntando as várias áreas disciplinares nesta que é a literacia da informação, naquele sentido que nós entendemos. E vem, justamente por essa experiência longa que tem, consolidada e com muita qualidade, desafiarmos para pensarmos a partir deste modo que é pergunto, logo aprendo. E, portanto, a grande questão é sabermos perguntar, sabermos questionar. É muito mais difícil questionar, às vezes, do que responder. Isabel, é um gosto e a palavra é Isabel, creio que não estás com o som. É, era isso, mas não me apareceu o sítio do Ativar. Muito bom dia a todos e a todas, claro. E queria dizer que é com enorme gosto mesmo que estou aqui convosco. Estava a ouvir-vos e a pensar que estou duplamente em casa. Estou em casa porque este programa tenho a parceria da RBE e, portanto, é evidente que essa é a minha grande casa e também estou em casa porque o parceiro, neste caso, ou de quem a RBE é parceira é a Universidade Aberta que foi, durante algum tempo, também um bocadinho a minha casa. Portanto, saúde a todos e vou, sem mais delongas, começar aquilo que aqui me trouxe, que nem de propósito tem a ver com a questão de perguntar, não é? Do questionar. Eu queria partilhar a minha tela e vou ver se faço isso de uma forma relativamente competente. Vamos ver. Vamos ver. penso que estarão neste momento em condições de ver a apresentação, certo? Sim, sim. Sim. Pronto. Então, esta apresentação que venho aqui fazer-vos e que, como a doutora Manuela acabou de dizer, eu agradeço as palavras de todas que tiveram a amabilidade de dizer a meu respeito. Este título, Pergunto, Logo Aprendo, penso que é motivador de reflexão. Eu fiquei muito contente com o convite para vir falar nesta sessão do programa UAU-RBE, que é um programa que eu, de facto, admiro e considero extremamente necessário, já que a literacia da informação, como disseram, tem sido um assunto que me é caro ao longo desta vida profissional, que não foi assim tão curta. E eu, normalmente, relativamente a esta questão, tenho dinamizado um workshop, que é, por natureza, algo de mais prático, mais operacional, mas, hoje, por questões de tempo, venho apresentar-vos este assunto em forma de, vou ser repetitiva, em forma de apresentação. E, então, eu penso que aquilo de que venho falar se insere bem nos princípios do programa UAU-RBE, que tem como objetivo a promoção de estratégias de desenvolvimento das competências de literacia, em particular, de competências de literacia da informação, de forma articulada, integrada, articulada e sistemática, através do trabalho colaborativo entre a biblioteca escolar e a sala de aula. E, nesta citação que eu aqui vos trago, os alunos envolvidos realizam trabalhos de pesquisa e fazem um uso crítico e ético da informação. Isto é uma citação do resumo do capítulo que a professora Teresa Cardoso há pouco mencionou, elaborado pelas dinamizadoras deste programa e os destaques são, evidentemente, da minha responsabilidade. portanto, aquilo que vos trago vai ter a ver, e vocês verão que sim, com o desenvolvimento das competências gerais em literacia da informação e, em particular, com a questão do uso crítico e ético da informação. Ora bem, falando de literacia, fala-se automaticamente na sua definição. As definições, como vocês sabem, são múltiplas, muitíssimas. Não vou aqui fazer um desfile de definições, trago-vos apenas aquela que consta no referencial Aprender com a Biblioteca Escolar e que esta sim é o resultado de um aturado estudo e pesquisa pelas várias definições existentes até encontrarmos a formulação que considerámos satisfatória. Depois, vou passar também muito brevemente por alguns modelos de literacia, o Big Six, que não vou de forma nenhuma apresentar, mas que toda a gente conhece subajamente, a sua versão simplificada, o Super 3, e depois também o modelo PLUS do James Herring, cujas iniciais são Purpose, Location, Use e Self-Evaluation. E, por fim, o modelo Guided Inquiry Design Process da Carol Couto, que é um modelo que ela desenhou já baseado num outro que tinha sido autora, que é o Information Search Process, e que tem quanto a mim muito interessante esta forma visual de colocar os ícones correspondentes a cada fase do processo de pesquisa e esta forma visual, digamos, estas subidas e descidas do posicionamento dos ícones têm a ver com a a forma como os alunos emocionalmente se sentem ao longo de um processo de pesquisa. Portanto, nós vemos que a fase inicial será a fase em que eles se sentem menos à vontade, se calhar menos motivados ou então mais atemorizados. Enfim, os sentimentos, as emoções nestas primeiras fases são um problema, digamos. portanto, eu o que pretendi é ligar esta estratégia que aqui venho apresentar a alguma intervenção sobre estas fases menos entusiastas por parte dos alunos. Depois, também, a nível do próprio referencial, no domínio da literacia da informação, ele configura também um modelo de pesquisa. Os seus vários descritores nesta área podem ser considerados realmente um modelo de pesquisa. O último é quase comum a todas as áreas de literacia e tem a ver com o uso da biblioteca escolar. E também, do ponto de vista do ponto de vista da análise do que se passa ao longo da escolaridade, nós vemos, podemos ver que os indicadores ou os descritores vão evoluindo, não é? Então, nós temos no pré-escolar que coloca questões acerca de um tema, no primeiro ciclo enuncia os conhecimentos que já tem sobre o tema e coloca questões, depois no segundo mobiliza conhecimentos sobre o tema em estudo e coloca questões de pesquisa e por aí fora. Cá estão, cá está o enfoque nas questões. E nós vamos então começar pelo princípio e vamos abordar aquilo que se prende com os primeiros momentos de cada um dos modelos de pesquisa e sobre o descritor 1 do referencial Aprender com a Biblioteca Escolar. Portanto, o nosso foco é na colocação de questões que orientem a pesquisa. Eu optei por desenhar aqui três cenários. Um cenário a que chamei clássico, outro a que chamei intermédio, depois de ter procurado um bocadinho um termo que pudesse ser melhor e não ter encontrado, e depois o cenário que de alguma forma venho aqui propor. Num cenário mais clássico que todos nós conhecemos e que provavelmente já praticámos, os temas e sub-temas para a pesquisa são indicados pelos professores. Por exemplo, os professores diriam assim, olha, o tema sobre o qual vocês vão elaborar um trabalho é a água. Os sub-temas que devem considerar serão a falta de água, o que fazer para preservar a água, a água e as alterações climáticas, etc, etc, etc. Estes são outros temas. E depois, cada grupo pode tirar à sorte qual o sub-tema sobre o qual irá pesquisar e então sobre esse sub-tema a seu cargo preencherão uma tabela com duas colunas, uma delas, numa delas escrevem o que já sabemos e na outra o que queremos saber. Portanto, à responsabilidade dos alunos está esta última parte, mas este cenário é muito centrado sobre o professor, não é? O professor indica o tema, o professor indica os sub-temas e depois, a partir daí, os alunos começam o processo com a questão de se perguntarem o que querem saber. Num cenário intermédio acontece quase o mesmo, mas nem na definição dos sub-temas os alunos já são mais intervenientes, faz uma espécie de brainstorming para ver quais aspectos, que aspectos é que os alunos podem mencionar acerca desse tema e uma discussão e a partir daí estabelecem-se os sub-temas. É claro que nós sabemos que os professores acabam por orientar bastante a definição desses sub-temas e depois o que se segue já não nos diz respeito, enfim, pode ser assim ou pode ser de outra maneira qualquer. Já não nos diz respeito aqui para este assunto que estamos a tratar. Neste cenário que eu, de alguma forma, advogo, o tema não é chamado de tema e deve ser apresentado de uma forma interpeladora e depois os alunos são responsáveis pela definição das questões sobre as quais irá incidir a pesquisa. Cada grupo acaba por decidir quais são as suas questões de pesquisa e, portanto, o trabalho de cada grupo irá evoluir de uma forma que pode não ser igual para todos. As necessidades não serão as mesmas, se calhar as questões a pesquisar muito provavelmente algumas são comuns, outras não são e, pronto, até a forma de apresentação eventualmente poderá depender destas questões iniciais. Ora bem, esta estratégia que aqui vos apresento é designada por Question Formulation Technique, a sigla com que vocês se depararão muitas vezes é esta QFT, embora QFT também queira dizer qualquer coisa que tenha a ver com física quântica, quantum physics, qualquer coisa. Pronto, se pesquisarem porque é penso eu qual é que vos interessa, não é? Podem ter também outros interesses assim mais complexos e então optarem pelos outros, pelo que o browser vos devolve sobre a física quântica. Então, esta Question Formulation neste âmbito, nós vamos falar da autoria desta técnica, desta estratégia, nos princípios que lhe subjazem, nas vantagens que poderemos retirar do seu uso em contexto educativo e fazer uma breve descrição. Digo breve porque penso que mais tarde teremos oportunidade, talvez no início do ano, segundo já me disseram as organizadoras deste projeto, de fazer um workshop e então nessa altura aprofundaremos estas questões das fases desta técnica. Esta técnica é da autoria de uma instituição norte-americana com fins não lucrativos chamada Right Question Institute. Já disse um nome interessante e que é uma instituição que existe há mais de 25 anos e que nasceu no Massachusetts, numa cidade chamada Lawrence, onde alguns dos seus fundadores trabalhavam em contexto escolar num programa de combate ao abandono escolar. e nesse âmbito recebiam muitos pais e tentavam intervir junto dos pais e ouviram vezes sem conta os pais quando questionados sobre porquê que não se interessavam mais pela vida escolar dos filhos responderem é que nós nem sequer sabemos que perguntas é que havemos de fazer aos nossos filhos. Então isso fez questionarem-se um pouco sobre que remédio é que haveria para isto e sobre que condição existia no ensino de então que fazia com que pais claramente pouco escolarizados mas ainda assim com alguma escolaridade não conseguissem fazer aos filhos as perguntas que lhes interessavam. E pensaram que seria crítico intervir neste aspecto e iniciar então um trabalho que levasse a que o questionamento o fazer perguntas fosse ensinado com eficácia e regularidade na escola. Levar as pessoas então a fazerem perguntas sobre o que não sabem sobre o que não compreendem sobre o que lhes provoca perplexidade ou sobre aspectos para os quais precisam de uma justificação. E daí nasceu um movimento que se foi alargando se foi juntando muitos membros neste momento foi passou à prática não é em muitas escolas e em escolas nos mais variados contextos mas muitas delas em contextos desfavorecidos e agora é um um projeto ou uma estratégia que se estende a todos os estados dos Estados Unidos e que já se alargou a mais de 150 países. Se vocês explorarem este site vão verificar que ele é de facto muito rico é muito interessante tem muitos materiais tem vídeos tem testemunhos se nós nos registarmos e sem qualquer sem qualquer exigência da parte deles podemos fazer o download de materiais é verdadeiramente interessante e valioso. A comunidade online do Right Questioning Institute segundo eles dizem já ultrapassa os 75 mil membros e mais de um milhão de turmas já experimentaram esta técnica. Eu como vos disse venho aqui a divulgar esta técnica e no outro dia quando estava a fazer esta apresentação comecei também o próprio a interrogar-me. Estes são números significativos e a nível dos próprios dos Estados Unidos também e nós eu dei por mim a perguntar-me porquê que não se vê tanto o efeito disto, não é? Porquê que as notícias que nos chegam são às vezes tão desanimadoras são tão indiciantes de que aquelas cabeças não fazem as perguntas que deviam fazer. Aquelas e muitas outras pelo mundo de fora mas pronto entretanto como eu sou a otimista que alguns de vocês conhecem acho que não temos que desistir temos é que insistir não é? E tentar ir em frente e encontrar novas formas de fazer as coisas com a esperança de que tudo melhore. aqui vocês têm dois dos fundadores do Right Question Institute Luz Santana e o Dan Rothstein que escreveram este livro que eu tenho e que vos aconselho porque é uma leitura fascinante que se chama Make Just One Change Teach Students To Ask Their Own Questions é um relato muito vivo da experiência que tiveram com esta técnica é um livro que já data de 2011 depois eles já escreveram um outro que é o relato da experiência deles com pais de alunos também é bastante interessante então os princípios que subjazem a esta estratégia são estes não é? é a questão de um exercício mais esclarecido da cidadania que eles chamam muitas vezes ou designam como micro-democracy portanto no fundo para nós o conceito de micro-democracia não é tão familiar para nós é mais esta questão do exercício da cidadania depois é também a curiosidade e o pensamento crítico que a estratégia pretende evidentemente estimular e também a equidade e a excelência as duas a par no fundo a equidade porque esta técnica permite ou pretende dar a todos a mesma oportunidade de se questionarem e ao fazer isso ao envolver todos promove também a excelência porque os resultados obtidos são segundo eles muito melhores trouxe trouxe aqui uma citação do livro que vos acabei de mostrar em que eles dizem raramente se ensina a competência que leva a gerar uma ampla variedade de perguntas e a delinear uma estratégia para as usar com eficiência a questão de ensinar esta competência não é? sublinhei também sublinhar também E passamos agora ao uso que eles próprios apontam para as vantagens do uso em contexto educativo que o próprio Right Questioning Institute aponta portanto a questão de uma maior equidade porque o ambiente que se cria é inclusivo é equitativo cada aluno tem a oportunidade de brilhar Eu lembro-me daqui a uns anos ter realizado um workshop penso que na venda do Pinheiro onde estava uma educadora de infância que esteve a trabalhar nesta prática e no final quando refletimos ela disse ela disse partilhou para o grupo todo que mal podia esperar por ir pôr em prática esta estratégia com os pequenos dela porque tinha dois na turma que tinham necessidades educativas especiais embora não muito profundas nem muito aparentes e eram duas crianças que ela tinha andado a lutar para que falassem para que chegasse para que entreviessem mas havia sempre aqueles que são mais rápidos que são mais capazes que são e que nunca chegava a vez delas pelo menos de uma forma que não fosse muito artificial portanto ela viu aqui uma janela de oportunidade depois é evidente uma das vantagens que eles apontam tem a ver com os professores e com a sua alegria de ensinar quando veem os alunos envolvidos e com vontade de aprender todos nós sabemos o que isso é e também sabemos o que isso não é ou quando isso não acontece depois a questão de se instalar uma cultura de investigação quando os alunos se questionam cria-se um ambiente propício dizem eles à exploração e aprendizagem e quando se questionam com sistematicidade isto é uma questão à qual voltaremos mas esta questão da sistematicidade ou do hábito é importante neste aspecto como em outros depois outras questões já mais no âmbito das atitudes como a confiança e o empenhamento é evidente que a apropriação da aprendizagem por parte de alunos que se intervêm muito na fase do questionamento é muito maior depois a questão da relação bionívoca entre o questionamento e a curiosidade quem é curioso faz mais perguntas mas ao mesmo tempo criando o hábito de fazer perguntas os alunos também se tornam mais curiosos e temos também a questão do pensamento rigoroso que leva a uma melhor aprendizagem os alunos trabalham em grupo não é? colaboram comunicam entre si pensam criticamente resolvem problemas aprendem apreendem conteúdos e aprendem a aprender é impossível ler esta formulação simples não é? e não pensar no perfil dos alunos que a professora Teresa Cardoso há pouco aqui trouxe não é? temos muito daquilo que se pretende aqui plasmado e dito de uma forma muito simples então passando à descrição da técnica trata-se de um processo simples mas por ser simples não deixa de ser rigoroso e é desenhado passo a passo para ajudar os alunos a produzir e a melhorar as suas perguntas e a usá-las estrategicamente e permite treinar três tipos de pensamento o pensamento divergente o pensamento convergente e o pensamento metacognitivo depois os vários momentos os vários contextos os vários objetivos com que se pode usar esta técnica aqui estão alguns que eles mencionam pode ser para gerar interesse no início de uma unidade ou para apresentar um assunto para monitorizar os conhecimentos dos alunos ou para aprofundar a compreensão no meio de um módulo que estamos a trabalhar ou para estimular novas linhas de pesquisa vamos imaginar que os alunos já se questionaram já pesquisaram em torno das questões que tinham e surgiram percebe-se percebe-se que eles tem necessidade de saber mais é possível aplicar a técnica para que eles elaborem de novo perguntas já mais já com um background de maior conhecimento da parte deles para prosseguirem a sua pesquisa preparar para uma tarefa longa ou concluir uma unidade com perguntas para estudo posterior se vocês virem os vídeos que estão no site do Right Question Institute vêem uma variedade de situações como eu já há pouco disse eu por exemplo um vídeo recente que vi era uma professora que tinha não sei qual era a disciplina mas os alunos tinham lido uma obra tinham acabado de ler a obra e ela colocou no quadro como foco das perguntas que eles teriam que fazer em vez de um só apresentou dois e então um grupo tinha que se ocupar de uma citação que ela colocou no quadro e sobre a qual eles teriam que fazer perguntas e o outro grupo iria focar sobre uma frase da sua própria autoria que ela escreveu também no quadro e das perguntas que eles fizessem ia nascer a exploração daquela obra na sequência da leitura portanto se nós compararmos isto com as fichas de leitura ou os questionários no seguimento da leitura ou às vezes as estratégias de leitura orientada que às vezes se advogam faz uma grande diferença depois as várias fases então do processo como eu vos disse não vou ficar muito tempo sobre elas mas queria que soubessem quais são a primeira é o foco depois vêm as regras para a produção das perguntas depois é a fase da produção das próprias perguntas e depois é trabalhar sobre elas lá está a questão estratégica de usar estrategicamente primeiro categorizá-las depois priorizar as perguntas depois partilhar com os outros grupos o resultado deste trabalho que se fez e depois decisões sobre o que se vai fazer a seguir com aquelas perguntas e por último antes de passar às fases seguintes refletir sobre o que é que este processo de questionamento trouxe de benéfico ou não aos alunos uma a fase que é crucial para os professores do ponto de vista da dificuldade porque o resto não penso que seja muito difícil a aplicação desta técnica é a definição do foco o foco deve ser breve deve provocar ou estimular novas linhas de pensamento não deve ser uma pergunta nem deve revelar as preferências ou opiniões do professor este foco é apresentado é o tal que vai ser que precisa de muito trabalho por parte do docente não há a apresentação de um tema ela é substituída por este foco se vocês virem isto tem pontos de convergência com as estratégias da filosofia para crianças não é? enquanto a filosofia para crianças incide muito sobre a própria capacidade de pensar esta técnica também incide sobre essa capacidade tem a ver com aquilo sobre que se quer pensar e os passos que se vão seguir a este questionamento então para desenhar o foco o professor ou melhor ainda é se for um conjunto de professores então no nosso caso se for o professor bibliotecário o professor da área curricular ou áreas curriculares a definirem o foco será excelente então para o desenhar eles têm que definir o propósito têm que pensar no que os alunos irão fazer na sequência das perguntas que formularem deverão gerar várias ideias para foco e depois falar sobre elas confrontá-las com os objetivos que têm e pensar qual daqueles focos será de facto mais questionador para mais faísca se quiserem na cabeça dos alunos e depois escolher aquele que acham que está nessas condições portanto voltando àquele exemplo da água imaginem que o professor em vez de dizer o tema do trabalho que vamos realizar a seguir é a água projetava esta imagem e dizia este vai ser o vosso foco agora com base nisto vocês vão ter que elaborar perguntas e a seguir apresenta as regras para eles fazerem as perguntas as regras eu posso dizer-vos quais são são muito simples os alunos estão em grupo num grupo há um aluno que é responsável por registrar as perguntas e deve numerá-las pela ordem que elas são feitas e depois todos os alunos têm que fazer pelo menos uma pergunta mas devem fazer todas aquelas que lhes ocorrer todas as perguntas que lhes ocorrer num período de tempo que o professor estipula esse período não deve ser demasiado longo eles fazem as perguntas e depois há uma outra regra muito importante que é ninguém deve fazer comentários sobre as perguntas que são feitas portanto nesta fase é só fazer perguntas e o responsável registrar sem censuras sem sugestões sem críticas sem nada a única coisa que podem em que podem intervir é se alguém em vez de uma pergunta disser uma frase apurativa afirmativa não é então devem dar-se ao trabalho de transformar essa frase numa pergunta mais nada depois então vem a fase da da distinção entre os tipos de perguntas o que é que são perguntas abertas e o que são fechadas e daquelas perguntas que eles formularam quais é que são abertas e fechadas e eles vão assinalar depois um exercício transformar perguntas abertas em fechadas e fechadas em abertas ok portanto nesta fase de fazerem tantas perguntas quantas as que lhes ocorre estamos a treinar um pensamento divergente não é depois de deles terem categorizadas perguntas vai-se lhes pedir para as priorizarem isto é pensarem no foco olharem outra vez para a frase ou para pode ser uma imagem pode ser um cartoon pode ser um excerto de um vídeo pode ser a citação de um livro ou de um artigo de jornal ou o que for o que tiver sido selecionado para foco pensando pensando no foco quais são todas aquelas perguntas que eles formularam as três vou dizer agora as três que eles consideram mais importantes e depois de selecionarem as três que consideram mais importantes vão pô-las pela ordem que eles acham que seria importante dedicarem-se a responder-lhes pronto aqui estamos a treinar já o pensamento convergente depois de fazer isto é a fase da partilha então os alunos vão cada grupo vai apresentar aos outros as perguntas que tinham que eram abertas e que passaram a fechadas e as que eram fechadas e passaram a abertas quantas perguntas fizeram e quais é que selecionaram para uma fase posterior por serem na ótica deles as mais relevantes também se lhes vai pedir que verifiquem daquela lista inicial de perguntas que são numeradas qual foi o número da pergunta que eles escolheram para primeiro lugar para segundo e para terceiro e muitas vezes chega-se à conclusão que não foi a primeira que foi feita nem a segunda que foi feita nem a terceira que são as três que são escolhidas portanto eles percebem aí qual a vantagem de fazerem muitas perguntas como é que é enriquecedor o facto de virem muitas perguntas para cima da mesa e não apenas as três ou quatro primeiras que lhes surgem e depois segue-se o período de reflexão daí é o pensamento metacognitivo que entra em ação e é pensarem como é que o que é que isto tem de diferente relativamente à forma habitual de eu trabalhar ou de me proporem ou de eu iniciar um trabalho de pesquisa isto é melhor para mim envolveu-me mais eu tenho mais vontade de fazer o que vem a seguir ou ou não portanto esta questão esta de tornar o questionamento uma rotina de pensamento portanto a sistematicidade a rotina é uma questão que aparece muito vincadamente nestas técnicas e eu penso que é muitíssimo importante embora em português a rotina seja seja tenha uma conotação negativa não é e quando nós dizemos ah preciso sair um bocadinho da rotina a pessoa fica toda contente não é sair da rotina para nós é muito positivo e aqui advoga-se de facto chegar a rotinas mas estamos a falar de pensamento estamos a falar de pensamento crítico ora acho que seria um grande presente para todos nós se conseguíssemos desenvolver o pensamento crítico nas crianças e nos jovens com quem estamos a trabalhar aqui só como um aperitivo trago-vos este outro projeto também norte-americano ainda mais antigo do que o Right Question Institute que é o Project Zero é da Harvard Graduate School of Education provavelmente conhecem e eles têm uma coisa interessante que é a Thinking Routine Toolbox como sempre os anglo-saxões são muito práticos e então têm uma série de estratégias que disponibilizam organizadas nós podemos procurar quer seja por temática quer seja por estilo de trabalho que queremos fazer enfim vocês se visitarem o site vão ver isso eu trouxe aqui alguns exemplos mas são mínimos em relação à quantidade que existe lá nesse site e cada um deles cada um destes links vos leva para um PDF simples em que eles apresentam sucintamente a técnica de questionação e para que é que ela pode ser adaptada é muito simples e do meu ponto de vista muito operacional e muito útil tem aqui alguns exemplos por exemplo perguntas para abordar temáticas de cidadania esta técnica que eles chamam step in step out step back perguntas para trabalhar a literacia dos média facts or fiction perguntas para reflexão sobre obras de arte see think me we chama-se assim ou então uma outra técnica que se chama lenses não abro aqui não exploro porque acho que não temos tempo para isso e acho que é interessante para vocês verem de acordo com aquilo que mais vos interessa depois para a interpretação de conhecimentos what so what now what portanto isto são técnicas que são aplicadas aplicáveis a muitos a uma grande variedade de assuntos e é sempre a questão do pensamento do questionamento e do pensamento daí então voltamos voltamos ao princípio pergunto logo penso logo fico curioso logo aprendo logo fico mais curioso logo cresço logo formo opinião ou opiniões logo faço escolhas logo intervenho logo fico com um cidadão mais capaz mais esclarecido mais interveniente é isso que evidentemente pretendemos e pronto penso que cheguei ao fim da minha apresentação e agradeço muito a vossa atenção e vou parar agora o compartilhamento e depois disponibilizo a apresentação para fazerem com ela o que quiserem obrigada obrigada porque esta foi uma apresentação muitíssimo interessante reitero aqui uma ideia muito em linha com aquele que é um dos grandes objetivos do nosso trabalho que é o questionar com sistematicidade e destaca aqui também aquela ideia da rotina e da regularidade neste tipo de práticas que como sabemos é muito importante não consigo deixar de falar do um milhão de alunos já utilizaram esta técnica os números são importantes não são tudo mas são importantes e é uma grande aspiração nossa estendermos e alargarmos esta rede e portanto fui muito sensível a isso mas também registrei aquela ideia do não temos de desistir temos é de insistir persistir continuar encontrarmos o melhor caminho para fazermos o melhor que podemos que podemos com as condições que temos e estamos eu fiquei já muito 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 curiosa e vamos aguardar com muita expectativa workshop que se prevê para o início do próximo ano porque esta metodologia do hands-on do experimentar e do praticar é da máxima importância e talvez diria eu tem um grande potencial depois para transformar também as nossas práticas diárias nas escolas com os nossos alunos e portanto muito obrigada eu não sei se alguma das minhas colegas quer dizer alguma coisa e passava desde já a palavra se alguém quiser fazer aqui alguma questão à Isabel terá agora aqui um momento para isso Enquanto as vozes e o pensamento se articula para questionar a Isabel Mendins realmente penso que é uma oportunidade única de interpelarem a quente à queima-roupa como ontem era o título do webinar que eu fiz referência no início gostaria por um lado desde já eu acho que a Isabel já nos conquistou a todos a todas para o workshop que já se comprometeu portanto isso já é um dado adquirido portanto até lá naturalmente teremos oportunidade de explorar algumas das partilhas que a Isabel nos deixou e enquanto eventualmente possam surgir algumas questões eu gostaria de agradecer naturalmente uma vez mais nunca é demais retomar a ideia que a Ana Carolina também registou esta rotina sistematicidade no fundo nós quando apresentamos aos novos colegas que a cada ano o ativo têm vindo a trabalhar connosco na formação EUR-RPE uma das frases que nós temos vindo a partilhar porque faz parte efetivamente aqui do nosso encargo de trabalhos é que tudo o que venham a desenvolver no âmbito EUR-RPE não acrescente mas que possa ser no final do ano ativo pelo menos nessa altura do nosso trabalho e da nossa caminhada conjunta incorporado enquanto precisamente um hábito uma rotina como lavar os dentes que nós não nos questionemos sobre como é que vamos fazer por outra é impossível fazer diferente e portanto que isto nesse sentido seja uma boa rotina um bom hábito até porque um dos aspectos que a própria Isabel na sua intervenção também aqui destacou e que nós também temos vindo a destacar e como na parte que se virá das partidas que são todas diferentes todas elas muito ricas e todas elas vão ao encontro destas necessidades diferenciadoras que a Isabel referiu porque efetivamente outra das vantagens não é bem a palavra mas há falta de outra melhor esta que eu uso agora há falta desta vantagem em tornar o questionamento e o trabalho com a literacia de informação para um uso crítico e ético precisamente desta informação é não haver uma única forma de o pôr em prática e isso também vai ficar seguramente aqui visível e eu hoje desta vez como referi no início para quem não me ouviu outros compromissos impedem-me de estar convosco mas vou estar curiosa como sempre porque também é digamos faz parte do meu ADN ser aprendente ao longo da vida e nessa qualidade questiono-me sempre porque como referi também no início a partir daquele autor do OSH é na pergunta que está o poder a motivação e a paixão para criar um bem-haja a todos uma vez mais até breve e continuação de bom trabalho de boas perguntas e de boas aprendizagens um bem-haja a todos aqui intervenções perguntas mas parece que temos aqui uma questão da Helena Brígida que eu já vou aqui puxar para o destaque um momentinho Helena Helena sim posso? ok olá Isabel Mendinhas olá Helena queria aproveitar esta oportunidade também para te dar as boas-vindas te rever e agradecer esta tua intervenção sempre tão inspiradora tu de facto consegues inspirar e eu tive o privilégio de assistir eu tive o privilégio de assistir à sessão que fizeste na Escola Básica da Venda do Pinheiro e foi realmente fantástica já tentei transmitir aos restantes professores bibliotecários esta estratégia mostrando até alguns exemplos de planificações que a RBA já disponibilizou na sua página em recursos e de facto o que os professores bibliotecários mais me transmitem é a dificuldade de tempo para aplicar consegui consegui que alguns aplicassem tenho uma professora no primeiro ciclo aqui na Escola Madeira de Torres que aplique esta estratégia resulta muito bem e as professoras titulares agora já lhe pedem que trabalhe assim os ODS e portanto mas na maioria dos casos elas encontram grandes entraves em relação ao tempo porque requer tempo esta primeira etapa do modelo de pesquisa trabalhada assim requer algum tempo é óbvio que depois também o resultado é outro é um investimento é um investimento exatamente mas essa é a dificuldade que eu mais encontro e que os professores bibliotecários também depois encontram é de facto o reconhecimento que este tempo disponibilizado para esta estratégia assim depois é recuperado no desenvolvimento de competências por parte dos alunos pronto no fundo não é tanto uma questão é mais um desabafo desculpa é que uma estratégia desta uma estratégia destas tem sempre como eu dizia é um investimento mas o resultado só se vê a longo prazo então é muito difícil nesta gestão difícil do tempo escolar não é o tempo no contexto escolar é qualquer coisa de diferente até do tempo normal toda a gente sabe isso e portanto necessita de muitas de muitas escolhas não é de que sejam feitas muitas escolhas que se tomem como prioritárias certas áreas a doutora Manuela há bocado estava a dizer que esteve numa escola penso eu que tinha um tempo semanal dedicado à literacia da informação é bem melhor do que a maior parte das situações que existem não é mas nós sabemos que isso não é geral e pronto que fazer insistir insistir exatamente muito obrigada beijinho exatamente e não desistir nunca nunca desistir e acho que o facto de estarmos aqui hoje nesta manhã com tantas partilhas já aqui a perfilarem-se é sinónimo é sinónimo disso mesmo é que estamos todos empenhados em fazer a nossa parte e eu penso que isso é muito gratificante para nós que também nos temos ocupado aqui deste projeto não sei se penso que não há mais pedidos de intervenção e portanto como já estamos três minutos para além da hora prevista para o início para o início da sessão ou do momento das partilhas e desde já passar a palavra à minha colega e amiga Eduarda que vai moderar esta parte da nossa sessão Eduarda Obrigada minha querida colega e amiga Ana Carolina e obrigada também à minha querida Isabel pela excelente participação que eu acho que nos inspirou a todos e deixa aqui a água na boca para todos nós em relação ao workshop que será a próxima ACD relativa ao selo que terá lugar em outubro portanto vamos ter uma ACD prática já estamos a imaginar-nos aqui já em grupos a testar tudo isso a questão do foco e de fazer as perguntas para depois podermos aplicar de forma ou com maior propriedade e de forma mais estimulante com os nossos próprios alunos no próximo ano no letivo portanto fica aqui já este teaser à moda do cinema não é? de que em outubro na ACD voltamos a contar aqui com a nossa querida Isabel Mendinhos e como disse a Ana Carolina estão já a perfilar-se aqui várias partilhas que aguardamos de forma muito expectante relativamente à aplicação do projeto o EURBE ao longo deste ano letivo reiterar claro os parabéns já aqui deixados pela doutora Manuela Silva relativamente às escolas que conseguiram ser distinguidas este ano algumas como tinha dito Ana Carolina no início da ação pela segunda vez uma pela terceira vez portanto parabéns pela vossa insistência e resiliência e por comprovarem aquilo que acabou de ser dito aqui pela Ana Carolina e pela Isabel que é nunca desistir dificuldades vai haver sempre não é? constrangimentos temos sempre na nossa prática profissional mas o importante é reconhecer o que é que é prioritário e investir naquilo que consideramos prioritário e a começar logo como um bom exemplo temos aqui a escola do agrupamento de escolas Brancam Freire a professora Fátima Pinto que eu vou tentar aqui já puxar para o nosso destaque e não poderia deixar aqui um grande agradecimento também à sua diretora doutora Rosa Fernandes que eu também já encontrei aqui no nosso aqui na nossa lista de participantes portanto doutora Rosa Fernandes muito obrigada pela sua presença parabéns ao seu agrupamento por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver parabéns professora Fátima Pinto e sem mais demoras dou-lhe já a palavra para poder fazer a sua partilha mas ainda antes de lhe dar a palavra como viram pela forma que nós estamos a gerir o tempo gostamos de ser mesmo muito rigorosas com o tempo porque também temos consciência de que ele é muito importante para todos os participantes aqui nesta sessão e nós queremos mesmo salvaguardar todos nós possamos sair à hora marcada para o término desta ACD portanto nós temos aqui uma estratégia combinar cá está estão a ver estão a ver parece-me uma maldade eu estava aqui tão entusiasmada a falar isto agora é como Hollywood e tenho que me calar que eu já ouvi a música portanto espero que ninguém se ofenda com esta brincadeira mas é aqui algo que já se faz em muitas conferências um pouco por todo o lado não só em Portugal mas no estrangeiro e achamos que seria uma brincadeira para os colegas que estivessem muito envolvidos pós 10 minutos da sua apresentação terem aqui este lembrete sonoro de que devem naturalmente concluir o seu raciocínio não vamos interromper ninguém mas fazer aqui um resumo daquilo que estão a dizer concluir o seu raciocínio para podermos passar a palavra à escola seguinte está bem professora Fátima? Ok a palavra é sua muito bem eu para já pronto enfim bom dia a todos muito obrigada e pronto claro é muito bom estar aqui pela segunda vez vou pedir em termos de apresentação isto aqui por questões de dificuldade em trabalhar aqui com o computador com o qual estou a fazer a seguir a apresentação do Zoom se for possível vocês passarem aí a apresentação que têm eu agradecia depois vou explicando portanto tentando efetivamente não ultrapassar o tempo e penso que não vai ser até por muitas das coisas importantes que já foram aqui ditas com as quais portanto eu concordo completamente me revejo e eu e as minhas colegas aliás fica claro que estou aqui a falar que estou aqui a falar em nome de uma equipa que é constituída por mais duas professoras bibliotecárias a minha colega Isabel Henriques que trabalha com o primeiro ciclo a minha colega Rosário Eduardo que trabalha principalmente com o segundo ciclo mas todo o nosso trabalho em particular este que tem a ver com a literacia de informação é planificado em conjunto é pensar com um agrupamento é pensar com uma escola e penso que a Eduarda tem ideia disso teve connosco e nós tivemos o prazer de convidar e de tê-la connosco na abertura do ano antigo e efetivamente é digamos desta forma que faz sentido eu não posso deixar de dizer que falar hoje de uma maneira tão digamos vulgar a literacia de informação é uma coisa que me dá muito prazer porque há mais de uma década portanto que já tenho muito tempo aqui também com a professora bibliotecária que o conceito entrou na ordem do dia e parece que só agora há dois ou três anos é que as pessoas se vão familiarizando e não vão fazer umas caras estranhas quando nós falamos de literacia de informação portanto começa por aqui quer dizer acho que já um grande avanço nesse sentido este projeto é um projeto que tem sido muito importante também para isso e como a forma como nós pensamos para o nosso agrupamento é que temos que integrar o mais possível no fundo todas as ações todas as práticas todas as atividades que estejam relacionadas com os princípios da do do ERB mas também portanto com os produtos também estão associados com a literacia da informação e portanto eu posso dizer que este ano não tem grande novidade relativamente ao ano anterior a não ser o facto de haver um aprofundamento haver um alargamento maior dessas práticas alguém diz aqui se é suposto estar a projetar o Excel já está bem já está bem obrigado ok colega peço desculpa é que eu de facto aqui com este estes direitos estas autorizações em termos do computador iria ter com acesa dificuldade em entrar por isso é que pedi para projetar portanto estava a dizer que em termos de atividades não há não temos grande novidade este ano porque por duas ordens das vezes primeiro porque de facto privilegiamos um alargamento uma disseminação aos diferentes níveis há um som aí a superforço a disseminação entre os diferentes ciclos e anos de escolaridade destes os objetivos e ok parece-me cortar um som bem então vou ótima toma estávamos a ativar o mudo do som que se estava a ouvir e sem querer acionamos o seu faz mal eu vou só pedir aqui um favor a Ana Carolina Ana Carolina se for preciso eu posso partilhar o infográfico porque eu tenho aqui um modo de visualização que o torna um bocadinho maior caso as pessoas queiram espreitar pode ser sim só que um momentinho que assim eu vou baixando e quando a professora Fátima e uma vez mais as nossas desculpas professora Fátima faz mal faz parte já estas coisas ora ora bem então tentando retomar a ideia a nossa estratégia para a implementação do projeto EURB é uma estratégia que cruza forçosamente com a estratégia de implementação do PAD na escola e que tem também e que teve também dois outros pontos essenciais o primeiro que era aquilo que eu estava a falar é a disseminação por portanto os diferentes anos e ciclos de escolaridade portanto desde o primeiro ciclo até o secundário claro com um enfoque maior nos mais velhinhos portanto a partir do segundo ciclo se calhar e sempre com uma adaptação em termos dos recursos utilizados e das práticas e das ações com uma adaptação como é óbvio portanto aos diferentes anos e daí o elevado número que nós apresentamos porque aproveitamos desde o início do ano letivo quando temos que fazer as nossas sessões de formação de utilizadores em transformá-las no fundo sessões de formar para a informação portanto há uma parte que é dedicada a tentar perceber o que é que os alunos como é que os alunos fazem os trabalhos o que é que portanto já já as suas práticas e depois introduzir a informação portanto neste âmbito da referenciação no âmbito de ir avançando no âmbito da atribuição das licenças de CC portanto já para o terceiro ciclo e para o secundário depois ao longo do ano há portanto ali um mês normalmente o mês de fevereiro em que se trabalham as questões da internet da segurança na segurança na internet e portanto e que mais novamente vêm estas questões e depois mais concretamente a questão dos direitos de autor que também é trabalhado mais ou menos no mês de abril mas durante todo o ano com os recursos que já criámos nomeadamente um vídeo que foi criado portanto por um grupo de alunos houve a tentativa de chegar ao maior número possível de professores portanto há digamos de uma forma mais tentámos fazê-lo de uma forma mais informal quer por e-mail quer conversando com as pessoas explicando como é que pode ser explorado partilhando esses guiões esse guião portanto que faz parte da apresentação da literacia da informação portanto aí estão elementos que foram utilizados no segundo ciclo e no terceiro ciclo e depois havia e houve também a ideia de trabalhar com alguns grupos mais principalmente no secundário de acompanhar alguns projetos nomeadamente com turmas duas turmas do décimo segundo ano tínhamos um tema a propósito de uma maquete que temos na biblioteca uma maquete sobre o Tarrafal e começámos no início do ano a acompanhar os digamos os pequenos projetos que se desenvolveram portanto que se foram configurando dentro deste grande projeto as coisas não quer dizer não não tiveram digamos o desenvolvimento que gostaríamos ou o impacto que gostaríamos ao nível dos alunos porque a professora que estava com as turmas portanto foi destacada para uma outra escola pediu destacamento portanto deixou de acompanhar os alunos e já sabemos como é que estas coisas são quando não está portanto o professor é mais complicado qualquer das formas houve sempre da nossa parte portanto da minha parte em particular e da minha colega também Isabel Henriques que é representante de história isto eram projetos de história houve sempre uma tentativa muito séria muito forte para que os projetos não caíssem e conseguimos chegar ao final do ano com dois grupos apresentarem trabalho trabalho esse que reflete portanto uma pesquisa feita com rigor que reflete portanto uma boa referenciação de fontes a acreditação portanto das licenças a utilização das licenças Creative Commons que os alunos não conheciam e muitos professores também não e portanto consideramos que foi feito um caminho que portanto estão todos digamos mais dentro deste espírito por outro lado há semelhança da iniciativa do Awareness Internet Challenge no qual tivemos pelo segundo ano alunos envolvidos resolvemos fazer a propósito portanto do dia do agrupamento resolvemos fazer um desafio que é ele também uma pesquisa de informação portanto que obrigava as pessoas que os alunos e enfim depois foi alargado o modelo portanto porque foi feito numa base era para ser um caúdo depois foi transformado num questionário de fórum e foi partilhado com professores a que para responderem às questões portanto tivessem que pesquisar daí nós chamarmos pesquisar para conhecer e porque era a propósito do agrupamento uma viagem pelo agrupamento de escolas Brancão não se está a ouvir não se está a ouvir sim estou a falar baixo está a se ouvir a minha colega aqui ao lado disse que não se está a ouvir estamos a ouvir muito bem espero que sim não esteja a falar muito rápido não não estamos a ouvir muito bem pronto também já estou digamos a terminar esta digamos que foi a novidade um modelo que queremos portanto continuar no próximo ano este tipo de desafio porque foi bem aceito pelos alunos porque foi curioso até para os professores estava eu a dizer que alguns pelas questões colocadas tinham um conhecimento empírico depois confrontado com a informação que tinham que pesquisar portanto não dava exatamente a mesma resposta e isso permitiu-me que que os dissesse pronto por acaso que a iniciativa se chama pesquisar para conhecer não é não é digamos o conhecimento empírico e assim vamos tentando disseminar portanto esta digamos estas práticas de literacia da informação e estes princípios subjacentes ao ao projeto EURB é curioso que na minha turma de secundário isto foi uma coisa relativamente recente tenho há dias uma aluna a dizer-me a propósito uma apresentação dado que lhe estava a apresentar em que tinha a wikipédia e ela a dizer-me professora mas a wikipédia não deve ser usada como fonte e isto veio mesmo foi na musco portanto estas questões apanham-nos assim para depois percebermos claro que lhe perguntei mas porquê portanto uma ideia que lhe terá sido passada em anos anteriores ela nem era aluna da escola e pronto e a partir daí eu aproveitei mais uma vez portanto para desenvolver e para levá-los no fundo a consultarem melhor os diferentes os diferentes os diferentes sites não os diferentes pesquisas pronto utilizando a wikipédia as coisas de formação até está em muitos casos atualizada em outros casos enfim precisa de ser trabalhada mas portanto ao olhar digamos com mais com um bocadinho mais de seriedade essa fonte e portanto já expus aqui um constrangimento em relação a esses trabalhos eu gostaria de ter acompanhado mais trabalhos neste projeto do Tarrafal com portanto só dois grupos mas no próximo ano já se perspectiva portanto com as comemorações dos 50 anos do 50 maio e do 25 de abril portanto já se perspectivam outros trabalhos assim de pesquisa que vão permitir portanto pôr em prática estas estas regras e vamos continuar nesta sende portanto sempre com uma utilização sistemática com o sistemático destas práticas insistindo porque agora também alguns já se vão questionando mas agora com a inteligência artificial com estes novos motores de pesquisa estas novas e como é que é isto isto agora que faz menos sentido referenciar ou não é preciso haver esse trabalho e portanto há a continuar a fazer e assim como na generalização da utilização das licenças do conhecimento e da utilização dessas licenças para quando fazem publicações e pronto e espero também que possamos continuar a ter um espaço no 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 é cidadania digital portanto foi reconhecido no 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 centro de formação a que estamos ligados que tinha sido feito um bom trabalho neste campo e pronto e eu acho que faz sentido ainda que adaptado enfim a novos estas novas estas novas informações não é mas faz sentido continuarmos a ter a trabalhar e a ter um espaço da literacia da informação no no PAD portanto continuar a integrar o PAD e penso que assim em círculo já devo ter dito tudo saber alguma questão depois professora Fátima muito obrigada estendo o agradecimento como sempre à comunidade educativa do grupamento escolas Branca de Freire a professora indicou aqui alguns constrangimentos que as várias turmas tiveram de enfrentar não é mas acima de tudo a nota que eu gostaria aqui de deixar em nome de toda a equipa era o nosso agradecimento pela vossa resiliência portanto faz todo o sentido naturalmente que este projeto e as questões relacionadas com as literacias em particular a literacia de informação integrem o vosso plano de desenvolvimento digital porque tal como disse muito bem são questões antes de mais de cidadania digital cada vez mais relevantes nos tempos que se colocam com os desafios que todos nós enfrentamos e vocês estão de parabéns portanto sobretudo é deixar-vos aqui esta nota de parabéns e agradecer a sua nota introdutória lembrar a minha participação no arranque do vosso ano letivo e eu pude ali assistir in loco a importância que se dá na vossa escola desde a direcção até aos alunos que se dá a estas questões portanto e não poderia deixar de referir também aqui o apoio deixado pela nossa coordenadora interconselhia a Isabel Antunes que é sempre imparável e está sempre disponível para apoiar os seus professores as suas escolas nestas questões portanto sem os nossos coordenadores interconselhios nós não conseguiríamos também levar este grande barco que é um barco que nos transporta a todos e a todas as nossas vontades de fazer melhor e mais pelos nossos alunos ao porto desejado que é o formá-los não é no sentido Obrigada Eduarda por me ter lembrado que não me devia ter esquecido da Isabel Antunes Obrigada não se esqueceu é porque a Isabel está sempre tão presente que já assume não é que ela está cá é só isso e agora eu passaria já a palavra avançando aqui no nosso tempo para a escola básica e secundária Amélia Reico e não sei se a professora Ana Cristina já conseguiu enfrentar as dificuldades que estava a ter na conexão Ana Carolina a professora Ana Cristina já voltou estou a tentar ver se encontro aqui nos nos pequenos mosaicos ela está a tentar conectar-se está com dificuldades de rede então eu passaria já para outra escola acompanhada pela nossa coordenadora Isabel Antunes até parece que foi de propósito para termos aqui esta linha de ligação tão natural já estou a ouvir a Filomena a sorrir no seu quadradinho eu deixaria dava já a palavra à escola básica e secundária de Gama Barros de Sintra agradecer à senhora diretora não sei se está aqui connosco acho que não não conseguiu já está não não pede desculpa mas fica aqui já o agradecimento como nós estamos a gravar aqui o vídeo e a sua diretora poderá ver o vídeo mais tarde vai ter gosto de ouvir da nossa parte o nosso sentido de agradecimento portanto vou aqui colocar a Filomena em destaque para todos e dar-lhe já a palavra Filomena com certeza muito bom dia a todos muito obrigada por esta oportunidade por mais uma vez podemos estar aqui a partilhar as nossas aventuras porque na realidade isto por vezes assume a dinâmica quase de uma aventura nós temos aprendido eu estou a falar em nós claro porque estou a falar em nome da equipa e queria particularmente destacar o facto deste ano ter trabalhado de forma mais regular e muito e de forma muito organizada e sistemática com a minha colega e a minha amiga Gracinda Silva que é a professora bibliotecária responsável pelas escolas do primeiro ciclo e portanto ela também está aqui hoje presente connosco e portanto o trabalho que vou partilhar reflete efetivamente o empenho e o trabalho das duas e de toda a equipa da biblioteca e de todos os professores envolvidos muito obrigada portanto mais uma vez e também agradecer à professora Isabel Mendinhos a sua partilha que é sempre enriquecedora e que foi extremamente interessante bom eu então iria tentar compartilhar aqui a minha tela penso que já estão sim sim já estamos a ver sim sim bem bom é claro que eu podia em jeito de ponto prévio pegar aqui um pouco nas palavras da doutora Teresa Cardoso quando ainda há pouco falava na importância de gerar bons hábitos aliás essa tem sido uma constante ao longo da nossa manhã de facto essa é uma preocupação transversal a todos nós não é? em vários domínios do conhecimento e da atuação e cada escola terá a sua realidade como é evidente a nossa realidade era no ponto de partida a nossa realidade era uma realidade difícil difícil eu confrontava-me todos os dias nós confrontávamos todos os dias com trabalhos que não eram na realidade trabalhos eram prints e portanto uma das nossas grandes preocupações tem sido ao longo destes anos mudar esse cenário e mudar a forma de atuar dos alunos envolvidos tendo em conta que a nossa comunidade à semelhança de muitas outras é de facto uma comunidade de grandes dimensões estamos a falar na escola sede de mais de mil alunos o ano passado nós tínhamos comprometido a tentar abranger com este projeto e com estas questões da literacia o número mais considerável de alunos nós conseguimos portanto alargar ou trabalhar estas questões da literacia continuar a trabalhá-las com os alunos do quinto ano alargar ao sétimo e continuar com o décimo ano portanto na realidade nós estávamos a pensar em trabalhar com todos os anos de início de ciclo era esse o nosso propósito praticamente esse objetivo foi conseguido portanto nós conseguimos trazer também a todos os alunos destes anos letivos as questões da literacia sendo que este ano temos uma inovação que nós consideramos muito importante que é o de termos alargado este trabalho da literacia de informação ao primeiro ciclo portanto com uma tal participação extremamente importante da minha colega e amiga Gracinda Silva portanto nós começámos a trabalhar estas questões com os alunos do quarto ano portanto envolvendo todas as turmas do quarto ano do nosso agrupamento são um total de sete turmas isto trabalhando com os professores titulares de turma claro no caso do primeiro ciclo e depois trabalhando como estão a ver com outros docentes no caso do segundo e terceiro ciclos e do ensino secundário nomeadamente e prioritariamente com a disciplina de português mas envolvendo também a disciplina de cidadania e desenvolvimento e porquê? porque esta questão sobretudo do terceiro ciclo e depois outros professores nomeadamente professores de geografia de física e química no ensino secundário nós destacamos esse ponto num dos pontos fortes da implementação deste projeto porque efetivamente nós tínhamos uma preocupação paralela à questão de chegar e sensibilizar os alunos para estas questões isto pode parecer um pouco mal mas de facto nós tínhamos a preocupação de também fazer chegar estas preocupações a alguns docentes porque nem sempre os docentes estão com tantas preocupações que também os invadem e que dominam o nosso cotidiano nem sempre se consegue que estas questões estejam na ordem do dia e portanto o que nós fizemos foi efetivamente logo no início do ano letivo quando a nossa diretora nos convidou para estarmos presente na partilha de boas práticas logo em setembro decidimos que seria um momento ideal para partilharmos este projeto de literacia com todo o agrupamento e portanto foi isso que fizemos na partilha de boas práticas foi dar a conhecer este projeto e a forma como iríamos implementar ao longo do ano letivo e depois isso foi reforçado nas reuniões parcelares com os professores titulares de turma no caso da minha colega Gracinda e depois também na reunião com os diretores de turma onde eu estive presente logo no início do ano letivo para de facto conseguir captar a disciplina de cidadania e desenvolvimento que fazia todo o sentido para tratar estas questões do uso ético da informação nessa disciplina portanto conseguimos de alguma forma que a escola aliás o agrupamento adotasse o modelo Big Six sempre que haja ou tentasse que os alunos seguissem esse modelo sempre que fazem pesquisa que respeitassem essas questões dos direitos de autor que estivessem sensíveis para as questões do plágio que era uma questão muito interessante aliás como vão ver em alguns setos do vídeo que eu vou partilhar alguns alunos até não sempre vendo é que eles foram buscar a questão da prisão mas eles estão extremamente preocupados com a questão dos direitos de autor e com o plágio porque efetivamente foi um ponto onde nós insistimos porque pensámos que isso era extremamente importante e prioritário e depois havia outra questão que era a partilha dos documentos que foram sendo criados ao longo do ano letivo e que já tinham sido criados em anos letivos anteriores e portanto partilhámos todos os documentos que foram utilizados nas sessões de formação que foram realizadas nas bibliotecas escolares com os diretores de turma pedindo-lhes para que eles então por sua vez os partilhassem com os respectivos conselhos de turma e isto de facto teve um impacto significativo como pôde ser visto pelos inquéritos que nós aplicámos no final do ano letivo e cujos resultados partilhamos através do código QR porque efetivamente percebemos que há uma mudança considerável em termos de comportamento e em termos de pesquisa de informação e do uso que se faz da informação claro que se me perguntarem e agora encaminharia aqui para as questões as fragilidades e os aspectos a melhorar se me perguntarem claro que conseguimos não conseguimos atingir todos os alunos do agrupamento não conseguimos que todos os alunos ainda respeitem este tipo de princípios e que sigam determinado tipo de normas por exemplo a norma APA alguns alunos nos trabalhos continuaram a não respeitar mas também houve uma mudança em alguns professores porque passaram a contemplar nas suas grelhas de avaliação em termos de critério de avaliação dos trabalhos a questão dos direitos de autor e da questão da literacia e isso é muito importante ainda ontem um colega por acaso do secundário se dirigia porque tivemos um dia reunidos a ver os trabalhos dos alunos e ele ontem ainda me veio mostrar mais dois ou três trabalhos que estavam atrasados e portanto eu fiquei satisfeita por ver que já houve uma mudança considerável em relação a estes aspectos claro que para o ano perspectivando um pouco o futuro há muito trabalho a fazer tal como houve muito trabalho feito este ano pretendemos chegar aos cursos profissionais porque de facto é uma lacuna ainda neste projeto ainda não conseguimos chegar de uma forma sistemática e regular aos cursos profissionais e também aprofundar por exemplo a questão das licenças Creative Commons que foi aflorada de uma forma um bocadinho superficial e portanto necessita de alguma consolidação e de um trabalho mais pronunciado e agora claro esta questão da colocação de questões a propósito destas sugestões aqui desta formação da professora Isabel Mendinhos vão estar certamente na ordem do dia não sei se ainda me é permitido partilhar um pouco do vídeo entusiasmei-me sim professora Filomena nós também estamos entusiasmados com a sua apresentação pode partilhar então eu vou eu vou tentar só para chamar a atenção da professora Filomena ao partilhar agora a tela por favor no canto inferior esquerdo da opção de partilha tem uma opção de partilhar som é isso tem por um quadradinho agora não estou por acaso aqui a ver ah ah já persegui desculpem vou ter que já estão a aceder ao vídeo sim já estamos a ver a tela no iam vou te carregar eu vou eu vou apenas vou saltar uns bocadinhos porque há aqui uma menina do primeiro ciclo que é quase como eu portanto começa a falar e entusiasma-se tanto e portanto nós já não vamos poder ouvir tudo Olá eu sou a Maria Eduarda da turma do quarto A da escola Ribeiro Carvalho e hoje eu quero falar sobre o que eu aprendi da literacia da informação a literacia da informação é quando nós vamos pesquisar alguma coisa e temos duas coisas temos duas coisas para irmos pesquisar temos o livro e também temos o computador ou outros materiais que têm internet ferramentas ferramentas nós carregamos e dá para nós colocarmos numa página só onde só tem língua portuguesa numa página só de imagens por exemplo eu pesquisei sobre ursos dá para colocar só sobre ursos também conseguimos colocar sobre as datas por exemplo eu quero do dia 17 do ano 2023 ou de 2022 ou de 2020 eu posso pôr lá nas ferramentas e dos livros para vocês é o que? ah não é preciso nada nos livros é fácil é só é só ir procurando as páginas não nos livros a gente tem o índice e o sumário onde nós podemos procurar os capítulos e as páginas e se não tiver índice temos o sumário que é a mesma coisa vamos talvez avançar um bocadinho para o outro aluno Olá, eu sou o Samuel Afonso sou da turma quinta-quinta e ando na escola a Gama Barros no CACEN hoje vou falar um bocado da literacia o que é que é o plágio e sobre isso no modelo Big Six vamos começar com a literacia o que é a literacia? a literacia é a capacidade de ler e escrever e interpretar o que é lido e escrito o plágio é uma coisa que não se faz é crime e porque temos respeitar os direitos de autor e dá 3 anos de prisão sobre o modelo Big Six tem 6 etapas o qual devemos respeitar e agora nós fizemos um trabalho agora há pouco tempo sobre o guião dos animais e o que eu me dei foi as referências bibliográficas porque nós não podemos simplesmente pôr o website sites pesquisados temos que pôr referências bibliográficas porque porque nós estamos a saber o que é que é isso é porque o website não fica bem e não não podemos pôr vamos passar penso que o tempo já está quase no limite vamos passar para as últimas meninas aqui na biblioteca se calhar não se ouve tão bem o uso das novas tecnologias mudou completamente o modo de como fazemos pesquisas e de como é que fazemos os nossos trabalhos achamos que esta forma tão rápida que surgiu das novas tecnologias mudou completamente e muitas vezes nós não temos consciência de como é que podemos fazer pesquisas de uma forma eticamente correta sem desmerecer os autores estas sessões foram bastante importantes e úteis já que a qualquer disciplina podemos ser avaliados por esta nova forma de pesquisar bem como para o nosso futuro na faculdade sabemos que estas ferramentas serão bastante necessárias por isso achamos que estas sessões devem continuar de literacia e que abranjam o maior número de turmas possível e pronto penso que cumpri os respeitei os 10 minutos devo dizer que estes testemunhos sobretudo no caso do Samuel e também da Maria Eduarda em todos os casos não foram minimamente preparados e o Samuel parecia que estava a dar uma aula portanto ele começou a explicar-me tudo muito bem e começou pelo conceito de literacia e vinha com uma série de apontamentos porque eu disse olha Samuel vamos ouvir o teu testemunho sobre as sessões de literacia mas é preciso preparar não é só tu pensar sobre o que aprendeste e coisas importantes que tu queiras dizer pronto e ele apareceu-me com uma série de folhas com imensos apontamentos olha professora foi um momento obrigada por ter incluído este momento de testemunhos porque foi uma delícia estava aqui deliciada e acho que todos nós estávamos a ouvir os miúdos aqueles miúdos a Maria Eduarda e o Samuel já podiam dar aqui umas lições valentes eu arriscaria a dizer talvez a maior parte dos nossos amantes do secundário às vezes fazem trabalhos e só põem os links ou nem referenciam ou não sabem tirar a partir das ferramentas de pesquisa como a Maria Eduarda já sabe até já sabe que pode delimitar tempos cronológicos por exemplo obrigada por este momento obrigada pela sua partilha e de facto estendo então agradecimento à colega Gracinda Silva à sua colega professora bibliotecária do primeiro ciclo e já sabem para a ACD de outubro podem convidar todos os colegas que quiserem da vossa escola a participar vai ser um workshop prático mas o Zoom tem a possibilidade de fazer salas simultâneas portanto podemos trabalhar em grupo porque também a questão do trabalho colaborativo é importante e gostaria de assinalar o facto de a vossa escola já estar a identificar mudanças significativas nas práticas da comunidade que é exatamente isso que nós pretendemos estas questões levam tempo diga-lhe Peço imensa desculpa agradecer à professora Isabel Antunes porque de facto ela está sempre muito presente eu telefono várias vezes e vou sempre partilhando com ela aquilo que vou fazendo e portanto o seu feedback permanente e o seu apoio é tal como a colega Fátima também sublinhou extremamente importante e como a própria Eduarda a doutora Eduarda também sublinhou muito obrigada Isabel muito obrigada a todos muito bem muito obrigada a escola básica e secundária de Gama Barros Sintra tivemos aqui um excelente momento e vamos ter outro já a seguir já sei que a professora Ana Cristina Gala já está aqui preparada para partilhar não é assim professora Ana Cristina vou ver se a consigo encontrar aqui nos quadradinhos espero que não tenha caído novamente não é já está já está já vou aqui peço desculpa só agora isto foi bastante complicado com a rede da escola estou a utilizar outra porque isto estava constantemente a cair e não peço desculpa também não cair assim um bocado paraquedas mas tive mesmo que dar uma aula e isso cheguei mais tarde mas depois houve este problema da entrada da rede mas pronto queria agradecer o convite para estar presente e que é com grande satisfação que recebemos a segunda notícia de que tinha sido atribuído o Sailway Web pela segunda vez à nossa escola e para falar para contextualizar eu gostava de recuar ou a 2020 2021 foi o ano em que nós demos início ao projeto pelo desafio da doutora Ana Carolina de Cruz e demos início ao projeto com uma turma do décimo ano de ciência e tecnologia e a professora que fez parceria comigo foi uma professora de biologia e na altura nós iniciámos o projeto propriamente dito em janeiro de 2021 no dia em que apresentámos o projeto à turma constituímos os grupos e planificámos todo o trabalho a desenvolver foi exatamente na véspera de irmos para confinamento na altura pensámos que não íamos conseguir concretizar porque aliás até a sessão do projeto de sensibilização relativamente a técnicas de pesquisa a ofereciação bibliográfica feita pela equipa do Aweb teve lugar online em março e depois eu fiz uma posteriormente também com os alunos online e só demos início ao projeto em abril e foi veras difícil os alunos sentiram muita dificuldade levámos o dobro do tempo que pensámos mas levámos a bom porto e na sessão final de junho os alunos comprometeram-se em passar o testemunho no ano seguinte às outras turmas do secundário e eu agora vou passar a compartilhar a tela e vou tentar exatamente eu vou vos mostrar nós temos um site das bibliotecas digitais do equipamento e há uma parte que é dedicada aos projetos e temos aqui vamos lá ver se eu consigo não tenho que pensar não consigo estamos a ver tudo escuro clique exato já está já está já estamos a ver no ano 2020 2021 e foi aqui para tudo o que foi produzido espero pronto ora no ano seguinte que foi o ano passado nós tínhamos realmente pensado vamos ver se consegue isto é um infográfico produzido o ano passado vamos fechar isto realmente a rede ok pronto eu posso não estar não partilhar convosco este vou só dizer é que no ano passado no início do ano no ativo 2021-2022 realmente as alunas que envolvidas no projeto fizeram fizeram uma sessão fizeram duas sessões com uma turma do décimo ano por turnos em que transmitiram realmente deram o seu testemunho aos colegas mas depois a situação como estávamos ainda com um plano de contingência acabaram por não não concretizarem mais sessões embora na sua própria turma com os professores tudo o que foi feito a nível do trabalho de pesquisa foram respeitadas as regras de diferenciação tudo foi e foram produzidos trabalhos muito interessantes expostos à comunidade dos colegas há uma coisa que eu me esqueci de dizer este projeto portanto os trabalhos feitos foram a nível do projeto o EWEB foi sempre a ligação às diferentes disciplinas mas também ao projeto de cidadania em desenvolvimento ora agora vamos então a este ano o que é que aconteceu este ano este ano no início do ano ativo eu e a outra professora bibliotecária que tínhamos pensado realmente vamos lá ver se isto agora abre fomos a fomos à reunião dos diretores de cidadania logo no início do ano falámos sobre o projeto pôs os objetivos mostramos também os materiais e os guiões que dispunhamos que estão os recursos estão todos na página das bibliotecas e para trabalharmos em parceria na altura também falei com o diretor de turma dos alunos que tinham estado no ano inicial do projeto que foi bastante receptivo ele é também de biologia e estava a dar a turma a disciplina de biologia à turma do décimo segundo ano e esteve presente na ACD de oito novembro e em conjunto com ele pensámos que as duas alunas que foram porta-vozes na sessão de encerramento do primeiro ano do projeto fizeram uma sessão só para os colegas da turma em que falaram sobre o guião Big Six a importância da referência bibliográfica as licenças Creative Commons direitos de autor portanto fizeram uma sessão abrangente em que eu estive presente durante a aula de biologia e geologia de biologia só porque é décimo segundo ano e é de opção e nessa altura o professor como eles iam fazer um trabalho de pesquisa disse então esta sessão também pode ser incluído no projeto de cidadania e desenvolvimento então eu em janeiro consegui falei com todos os diretores de turma e organizei um mapa e as duas alunas que foram responsáveis foram as porta-vozes e que fizeram a primeira ação constituíram equipas com mais três colegas e foram a todas as turmas do secundário portanto e fizeram as sessões portanto isto foi o mapa que foi construído e eles estão aqui foi desde o início de janeiro até fevereiro os alunos gostaram imenso tanto os alunos que fizeram as sessões e as equipas como os alunos as turmas responderam lindamente e os próprios professores vieram ter comigo e com o professor que também estava ligado com o diretor a dizer que realmente achavam que foi fundamental e que havia certos aspectos que desconheciam até e que achavam realmente que era muito importante este trabalho que estava a ser desenvolvido e até foram pedidos workshops para a aplicação nós na biblioteca temos 20 computadores o que se limita que os professores vão para lá com as suas turmas e com o apoio do professor bibliotecário conseguem desenvolver o trabalho de pesquisa e outros trabalhos portanto o professor bibliotecário ou a equipa em vendas da equipa estão sempre lá a apoiar ora nós depois fizemos aqui o resultado da avaliação porque nós foi feita a avaliação relativamente ao trabalho desenvolvido pelas alunas e como podem ver superaram as expectativas no interesse da sessão a duração a apresentação da sessão ali a utilidade a avaliação global e depois nas observações as pessoas ficaram gostaram imenso da maneira como as alunas abordaram o dinamismo mesmo a forma como dominavam os conteúdos chamavam os colegas para participarem por exemplo na questão da ofereciação bibliográfica fizeram a apresentação de ferramentas como facilitadoras do trabalho e portanto e foram pedidas mais sessões e oficina para os alunos para poder ser trabalhado ora nós depois fizemos uma sessão com as alunas para entregar os certificados foram produzidos certificados portanto isto também também foi foram sete alunas o tal era uma equipa com três e outra com quatro e agora pronto eu já saí de onde queria e vou-me passar então ao infográfico para mostrar portanto em relação pronto o seu web em relação ao que nós tínhamos planeado este ano esta parte correu lindamente nunca nós teríamos pensado que as alunas aderissem tão bem e se disponibilizassem para fazer todas as turmas que inicialmente tínhamos falado só todas as turmas 12º e algumas 11º mas depois com a embalagem fizeram-a todas e elas próprias gostaram imenso gostaram imenso e outra coisa já recrutaram dois ou três alunos que irão por sua vez para o ano trabalhando em conjunto com a biblioteca e outras turmas do secundário para fazer sensibilização ora bem cobrimos este ano comparativamente com o ano anterior mais turmas o ano passado foram 22 este ano foram 28 embora possam dizer um erro porque nós temos algumas temos duas turmas do décimo ano são quatro mas são de áreas diferentes mas têm o tronco como um conjunto mas são consideradas como turmas diferentes qualquer das maneiras foram mais de 60 alunos portanto nós o ano passado tínhamos chegado a 524 salvo erro este ano estamos perto dos 600 foi penso que foi muito bom nesse aspecto naquilo que nós nos tínhamos comprometido fazer o ano passado que era irmos para os anos mais para os ciclos mais para o terceiro ciclo para o segundo ciclo e primeiro ciclo chegámos a falar de reunir mas depois isso não se concretizou portanto foi uma falha mas não se consegue chegar a todo lado a parte que não tínhamos contemplado conseguiu-se atingir plenamente agora fazendo o balanço do que foi feito este ano pensamos que temos que nos centrar mesmo nos anos iniciais de ciclo portanto ser mesmo o trabalho executado com as turmas todas do cétimo turmas todas do décimo turmas todas do quinto e o terceiro e quarto do ano isso teremos que viver com as pessoas do primeiro ciclo mas de maneira a que haja um acompanhante porque é a sensibilização sim senhor eles têm e nota-se que eles já têm consciência estão conscientes se nos fizermos as perguntas a resposta é acertada mas depois na prática nota-se nos trabalhos que se realizam nem todos correspondem àquilo que é pedido e portanto há necessidade de fazer uma monitorização sistemática e é isso que está que leva que é mais moroso mais difícil e implica que os professores mas eu penso que no nosso agrupamento temos muito os professores estão muito estão receptivos querem e realmente eu tive o acolhamento de professores que viram que acharam que esta abordagem da biblioteca era ótima que realmente até desconheciam instrumentos ferramentas modos não tinham conhecimento nisso e até acharam que foi uma maneira foi ótimo ter sido até introduzida pelos alunos porque chegam muito mais facilmente às turmas do que propriamente um dos professores e portanto eu acho que nesse aspecto conseguiu-se estamos no bom caminho mas muito lentamente e os resultados não são visíveis assim de um dia para o outro nota-se e até tenho às vezes há colegas minhas que estão a fazer trabalhos com os alunos na biblioteca que às vezes veem-me dar conta que notam que há coisas que já foram faladas e ditas noutros anos e eles assimilaram e sabem como é que têm que fazer isso é muito bom e pronto eu não sei como é que estou em matéria de tempo a professora compriu muito bem o seu tempo eu o arreviei um bocado mas porque realmente pronto com estes com os contratempos a pessoa acelera um bocado mas pronto pensamos que este projeto tem-nos aberto perspectivas de trabalho em colaborativo que é isso que deve ser a função da biblioteca um apoio às pessoas estamos lá para ajudar e colaborar e acho que é uma mais-valia e tenho aqui já agora termino com a foto das meninas aqui embaixo que estão aqui apenas seis se quiser aumentar um pouquinho ali no mais clicando ali na tecla em baixo está a ver mais abaixo um pouquinho aí pronto estou a conseguir não faz mal já está já está são estas as alunas mas o que eu falo eu tinha pensado eu tinha combinado com o professor não posso estar com o professor de temos um professor ligado à biblioteca que faz a parte tem um clube de média que se chama Catarinar e que reúne o Instagram já é que ele fica pesado está sempre pergunto desculpa há um microfone ligado alguém já conseguiu desativar ok obrigada estava pensado nós temos uma rubrica que se chama Biblioteca Com e há entrevistas com professores alunos portanto pode e tínhamos pensado fazer ou à semelhança dessa rubrica uma sobre o projeto em web em que as alunas iriam falar sobre o início e o desenvolvimento nestes três anos e estava tudo preparado só que o professor infelizmente está a aguentar e não foi possível concretizar de qualquer das maneiras eu na próxima semana vou ter uma reunião com elas e vamos fazer pronto um balanço e vamos ver as linhas a seguir e as recomendações e ver também o que é que se pode melhorar mas pronto e é tudo o que eu tenho a dizer e também está aí uma fotografia na qualidade não é muito boa porque as nossas salas é difícil apanhar e a luz mas pronto dá uma ideia de como isto e penso assim o slide que lá está é o modelo Big Six portanto foi o início de uma foi a primeira eu penso que esta foi a primeira sessão que eles ficavam e pronto muito obrigada muito obrigada muito obrigada estendemos naturalmente o agrupamento a todo o agrupamento à escola básica e secundária aliás à escola básica e secundária Amélia Reico Laço não deixar aqui de deixar de fazermos o nosso sentido de agradecimento na pessoa do seu diretor doutor Hernani Pinho e também deixar o agradecimento à nossa coordenadora interconselhia Hermínia Pires que também está cá connosco hoje fazendo votos para que continuem o excelente trabalho não posso alongar nos comentários porque estamos mesmo com o tempo já muito contado mas não poderia deixar aqui de realçar o vosso esforço em envolver toda a comunidade com estratégias que consideramos mesmo muito boas e o vosso foco já nos passos a dar no futuro esta questão de apostar nos anos iniciais de ciclo parece-me particularmente relevante o facto de atribuir aos alunos um papel muito ativo enquanto mentores igualmente e também ficou muito claro e muito perceptível na sua apresentação professora o quão fundamental é para a escola básica e secundária Amélia Rei Colasso envolver todos os professores ou seja é bom e nós vimos isso nas várias partilhas que a professora fez quer no seu discurso quer naquilo que nós podíamos observar um suporte visual que essa questão é uma questão que envolve todas as áreas disciplinares e não fica confinada à biblioteca que como disse e muito bem está faz parte do nosso ADN o trabalho colaborativo não é com todas as áreas disciplinares e transversais muito obrigada muito obrigada um bem-haja professora Ana Cristina Gala e até ao próximo ano para o terceiro selo em URBE está bem e eu passaria já a palavra à escola básica e secundária de Pena Cova à professora Lourdes Dias professora Lourdes sim olá já vou aqui destacar olá bem-vinda professora Lourdes a palavra é sua olá a todos também queria queria vos agradecer pelo convite e queria e queria também agradecer as partidas estou farta de tomar notas há aqui ideias interessantes que que nos podem ajudar a reformular a aperfeiçoar o caminho que temos andado a percorrer eu vou começar vou tentar partilhar a partir do infográfico já estão a conseguir ver sim sim Lourdes perfeitamente se quiser aumentar só um pouquinho no powerpoint para se ver melhor tirar tirar o modo de é não 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 coloco no modo de apresentação que ele fica muito pequeno mas colocar ali no mais talvez deixar como estava talvez seja mais eficaz pois também e ir colocando clicando naquela tecla do mais sim se for aí abaixo onde está agora o 110 que nós conseguimos ver no canto inferior do seu ecrã há aí uma teclazinha mais do zoom está a ver mais abaixo um bocadinho mesmo na barra de ferramentas nós estamos a ver diapositivo um de dois não é no diapositivo Lourdes é na barra de ferramentas do computador do zoom sim mas eu é que não estou a ver essa talvez ao lado do sítio onde puseste a apresentada eu acho que já sei porque provavelmente a Lourdes terá a barra de ferramentas do zoom ao computador o zoom exatamente já preciso pode puxá-la exato pode puxá-la para outro sítio do seu ecrã que ela é móvel já estou a fazer isso sim e agora depois de desocultar já vai ver essas teclas que a Helena estava agora a dizer que é do canto inferior direito tem o menos e o mais se clicar ali um bocadinho no mais ela vai aumentando mas qualquer forma só para dizer que assim como está também é visível também já se vê pronto eu acho que é melhor trabalharmos assim pronto eu estou nós estamos no terceiro ano de implementação é uma situação muito semelhante à que a que a colega acabou de referir também iniciamos no período do confinamento mas nós sentimos que houve uma evolução muito positiva que a adesão a este projeto foi contribuiu para modificar muito daquilo que nós vínhamos fazendo em torno do desenvolvimento das competências de informação dos nossos alunos eu noto aqui o gráfico do da ação desenvolvida este ano mas queria ver se isto funciona porque queria tenho aqui um quadro de com evolução pronto e eu acho que isto é bastante significativo o salto o salto qualitativo que se deu quer em termos de número de alunos envolvidos quer em termos de disciplina de disciplinas e áreas curriculares portanto nós temos vindo a diversificar esta estas ações em cada ano mobilizamos e articulámos com colegas de grupos disciplinares e responsáveis por disciplinas e áreas curriculares diferentes portanto isto é extremamente importante para para a representatividade não é? e também para a disseminação destes processos de trabalho na escola portanto eu vou já fechar este powerpoint que já me interessa eu acho que portanto este crescendo que foi conseguido foi conseguido e por causa de alguns fatores e eu partilho porque podem ajudar colegas que estão numa fase mais inicial a desenhar o projeto eu acho que portanto nós melhorámos a qualidade das aprendizagens pelo caráter integrado e articulado das ações nós largámos muito daquelas ações mais de sensibilização e teóricas abandonámos um bocadinho esse modo de trabalho e portanto desenvolvemos em contexto as ações com os alunos e essas parece-nos que são que é nessas que nós produzimos um efeito muito mais significativo um impacto muito mais importante nas aprendizagens dos alunos nas alterações dos seus comportamentos de informação a doutora Isabel Almeida tocou também que eu acho que é o calcanhar daqueles destas questões que é a forma como os trabalhos de pesquisa são solicitados aos alunos e eu já sentia isso há algum tempo e por isso faço questão de estar na fase inicial de todo o processo de pesquisa estou com os colegas antes e no momento em que eles lançam a proposta de pesquisa aos alunos isso é trabalhado conjuntamente em colaboração e os próprios colegas são surpreendidos com esta forma de trabalhar eu naqueles modelos naqueles cenários que a doutora Isabel Bendinho apresentou eu acho que estou ali no intermédio este que propõe é de facto um desafio muito grande porque exige alterações muito grandes exige tempo exige uma organização escolar que eu acho que nós não temos nós temos uma escola muito muito balcanizada muito compartimentada e se já temos dificuldade em cumprir o trabalho nos modos em que o estamos a tentar fazer esta abordagem que eu acho que é por aí é por aí o caminho não tenho dúvidas nenhumas mas deve ser difícil de implementar no percurso de um ano letivo no cenário de uma disciplina com aqueles créditos horários que têm talvez educação para a cidadania ou os DAC se nós conseguíssemos uma melhor articulação nesse domínio talvez aí sim sejam cenários favoráveis a esta mudança de cenário na forma como os trabalhos são propostos aos alunos eu já pronto é o que eu digo estou ali no intermédio nós o trabalho é o professor falamos do tema mas depois deixamos que os alunos construam o seu próprio caminho desenhem o seu próprio caminho de aprendizagem e portanto queremos que cada trabalho seja autêntico seja significativo seja original uma coisa que eu lhes digo é vocês são 20 é impossível não podem são pessoas diferentes têm pontos de partida diferentes têm interesses diferentes portanto não pode haver trabalhos iguais é esse o nosso desafio lutar pela autenticidade do trabalho porque só assim é que faz sentido e é isto que lhe tentamos mostrar pronto então este caráter integrado é crítico e é crítico para o sucesso das aprendizagens a diversificação das disciplinas e das áreas curriculares eu também acho que é importante porque agora há mais gente há mais gente desperta e informada para para esta para esta para estas aprendizagens como é que nós conseguimos como é que nós conseguimos dar o salto mudar daquela situação mais tradicional como já disse o ano passado o compromisso institucional da direcção do conselho pedagógico dos conselhos de turma foi foi um fator crítico a inclusão também destas ações para o desenvolvimento das literacias no PAD também foi decisivo e depois o envolvimento do conselho de turma nós no início do ano cada conselho de turma tem que discutir esta questão e definir e indicar uma disciplina ou um docente pelo menos uma disciplina ou um docente que vai trabalhar articuladamente com a biblioteca e isto também nos ajuda imenso ficarem as coisas assim estarem as coisas assim planeadas na escola e o que é que nós quais são os efeitos os efeitos positivos que eu gostava de salientar aqui nesta portanto provocados com esta forma de implementação do projeto nós conseguimos fazer o rastreamento e a monitorização das ações percebemos portanto nós definimos os anos iniciais de ciclo quinto e décimo ano e então o que acontece é que nos quintos percebemos que não conseguimos ir muito longe mas damos continuidade à aprendizagem no sexto sabemos oi sabemos até onde é que fomos no sexto e portanto continuamos o trabalho sabemos até onde fomos no quinto e continuamos no sexto portanto isto dá uma sustentabilidade à nossa ação educativa depois este ano só para terminar nós antes ensinávamos a pescar mas deixávamos uma ou não dávamos cana de pesca ou deixávamos uma cana de pesca muito artesanal e então este ano investimos muito na criação de um sítio um sítio reformulámos todos os nossos documentos que eram em formato impresso e que usávamos os nossos materiais reformulámos passámos para formato digital e disponibilizámos digitalmente num sítio criado especificamente para a literacia da informação e isso acho que portanto vai ajudar os colegas que trabalharam connosco a consolidar a sistematizar a dar continuidade ao trabalho porque a abrangência já é tão grande que nós não podemos estar em todos os cenários onde isto acontece onde a pesquisa de informação se faz e acho que isto é um bocadinho de trabalho mas é uma aposta também muito importante pronto e basicamente temos aqui testemunhos eu acho que não sei se eu destaquei um testemunho de uma menina do quinto ano que eu achei pronto ao fim ao fim de três meses da intervenção ela conseguir dizer isto eu acho que foi que é não sei se vamos conseguir é ver pronto não desculpe perdi a hiperligação mas podemos depois colocar a professora Lourdes aqui no nosso chat se encontrar mais tarde pois porque já passei já apitou já apitou não foi professora Lourdes muito obrigada pela sua colaboração e gostei muito gostei em particular daquela sua reflexão inicial em que relacionava aquilo que a Isabel Mendinhos tinha dito na sua apresentação como uma espécie de autoavaliação do que se faz em termos de práticas de início de trabalhos de pesquisa achei muito interessante porque eu acho que estamos todos ou no cenário clássico ou no intermédio ou uma grande parte de nós não é? e de facto o ideal seria caminhar para aquele terceiro cenário de qualquer forma destacar aqui o compromisso visível nas suas partilhas de toda a comunidade da escola básica e secundária de Penacova ao mais alto nível e deixar aqui o agradecimento à sua diretora doutora Ana Clara Almeida e deixar também o agradecimento à nossa querida coordenadora interconselhia Helena Duque por todo o apoio de retaguarda que tem estado sempre a dar e que é inestimável e deixar-lhe assim professora Lourdes aqui o nosso contentamento por ver que há práticas tão boas a professora começou por dizer que estava a tomar nota de algumas estratégias que outras escolas faziam e que era bom tê-las em conta até a pensar numa possível adaptação ao nosso contexto e aquilo que fez também foi isso deu-nos aqui umas pistas e umas estratégias gostei muito daquela estratégia que se faz na sua escola ao nível dos conselhos de turma pelo menos já se sabe ou pelo menos não quer dizer que não haja mais mas pelo menos o professor já sabe quem é que vai articular com a biblioteca eu até escrevi isto aqui porque achei muito feliz em termos de organização macro de uma escola como é que se pode potenciar cada vez mais esse trabalho colaborativo e estas competências que são cada vez mais essenciais de trabalhar com os nossos alunos professora Lourdes parabéns pelo segundo ano consecutivo aqui uma distinção com o CWRBE e para o ano queremos o terceiro portanto já sabe já estamos a contar consigo e com Pé na Cova não é? Sim senhora eu passava já aqui a palavra para Coimbra e vou chamar a escola secundária infanta Dona Maria já temos aqui a professora Filomena Pedroso olá professora Filomena sim olá bom dia a todos bom dia já vou aqui destacá-la e passar-lhe a palavra então eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer também esta oportunidade de partilha do trabalho que vamos desenvolver na nossa escola na minha apresentação eu iria nesta breve intervenção eu iria subdividi-la em três tópicos num primeiro momento o que é que mudou relativamente ao primeiro ano na segundo ano de aplicação do programa o Eweb RDE num segundo momento destacar quatro estratégias na implementação deste programa na Dona Maria e em terceiro lugar partilhar convosco os nossos planos para o futuro então comecemos pelo primeiro tópico o que é que mudou e entretanto eu vou já tentar aqui compartilhar o nosso infográfico peço desculpa que é o que agora já vou conseguir bom então através do nosso infográfico nós podemos perceber já estamos a ver o seu ecrã muito bem então e a apresentação agora já se consegue ver agora sim agora sim muito bem muito bem pronto eu não estou a conseguir ver muito bem agora talvez sim agora já consigo obrigado bom então dizia eu que na implementação do primeiro para o segundo ano que está aqui sobre o lado esquerdo da tela aquilo que mudou foi essencialmente termos conseguido alargar o nosso âmbito de ação investindo também em turmas de terceiro ciclo que não tinha acontecido no ano anterior e privilegiando o nono ano o ano terminal de ciclo por outro lado este trabalho de proximidade foi também desenvolvido no maior número de turmas de ensino secundário ou seja nós no ano anterior envolvemos cerca de duas turmas e este ano já conseguimos envolver sete turmas além desta maior abrangência em termos de número de alunos também conseguimos diversificar o leque das disciplinas envolvidas abarcando disciplinas como a física e a química na área das ciências exatas assim como também já tínhamos envolvida a biologia e a geologia no ensino secundário mas também noutras áreas do saber como as humanidades envolvendo alunos de sociologia e psicologia não esquecendo claro a cidadania e desenvolvimento porque também já tínhamos tínhamos tido o privilégio de trabalhar no ano anterior com essa área isto para dizer que no universo de novecentos e qualquer coisa alunos nós conseguimos trabalhar com quase cerca de um terço dos alunos da nossa escola o que nos deixa muito satisfeitos e que traduz no fundo a relevância que a nossa escola reconhece neste programa no apoio que pode dar às dinâmicas na sala de aula na pesquisa de informação no tratamento dessa informação e na produção de conhecimento na construção do saber passando ao segundo tópico quais foram as estratégias que nós implementámos para criar raízes enraizar o projeto e ganhar ramificações falando assim metaforicamente digamos bom nós apresentámos o projeto na nossa no conceito pedagógico no final do ano transato fazendo em jeito de balanço do primeiro ano de implementação e claro fizemos logo a interligação com o o PAD com a aplicação implementação na escola do do PAD e e claro este programa favorece e muito essa implementação acho que são quase indissociáveis além disso no início deste corrente ano letivo nós fizemos a divulgação de um programa de literacia de informação que esboçamos não era esta interligação que eu queria abrir peço desculpa só voltar aqui um bocadinho abaixo então aqui nós esboçamos um programa de literacia de informação que está disponível na nossa página web da biblioteca acessível também através da página da escola e que apresentámos nas reuniões de diretores de turma iniciais no início do ano letivo apresentando possibilidades de trabalhar em contexto de sala de aula apoiando os trabalhos de investigação dos alunos não só nas áreas mais curriculares nas áreas curriculares mas também nestas áreas mais transversais como a cidadania e desenvolvimento além disso também fizemos a divulgação do projeto ou do programa WayWeb RBE a convite amável convite da nossa coordenadora interconselheira da bibliotecas escolares fizemos essa divulgação num encontro interconselho que decorreu em novembro passado na minha detalhada e que também foi muito interessante pela partilha e pela troca de experiências que conseguimos alcançar nesse momento finalmente destacaria como última estratégia a participação que está aqui documentada através desta imagem desta fotografia do lado direito a participação dos nossos alunos no OEIRAS Internet Challenge em fevereiro pelo segundo ano consecutivo e que nos deixou também muito orgulhosos e foi motivo de grande desejo para todos queria sistematizar esta parte dizendo que o crescimento do programa na nossa escola tem acontecido graças à conjugação de diversos fatores e destacaria a formação que tem sido proporcionada pela universidade aberta pela rede bibliotecas escolares o acompanhamento da nossa coordenadora interconselhia da rede bibliotecas escolares a Helena Duque o apoio da direção da escola tem sido incondicional e também a sorte que eu tenho de trabalhar com professores que têm de facto mostrado o seu profissionalismo não desistem da sua missão de promover a formação dos alunos e é com muita satisfação que eu tenho hoje aqui além da subdiretora em representação da direção que é o meu óbvio a doutora Cláudia Corca tenho também cinco professores que trabalharam comigo de perto neste processo de formação no âmbito das literacias a Graça a Graça Lourenço Jorge Valadares a António Martins a Paula Branquinho e a Helena Simões é com muita satisfação que eu me sinto apoiada por eles e sentindo também que nós conseguimos trabalhar em conjunto trabalhando em conjunto trabalhamos muito melhor e um agradecimento especial então a todos estes intervenientes que são determinantes no sucesso dos nossos desígnios naqueles em que acreditamos e este é o caso então para terminar planos para o futuro promover um torneio interescolas que seja um triângulo digamos assim do Aueras Internet Challenge fazendo uma pré-seleção a nível da rede de bibliotecas de Coimbra já conversámos com a nossa coordenadora interconcilia e seria muito interessante que o conseguíssemos concretizar gostaríamos de dar continuidade ao trabalho de proximidade com o ensino secundário que temos desenvolvido mas também tentar abarcar um maior número de alunos do terceiro ciclo e por fim destacaria também o nosso desejo de implementar o guia orientador vamos ver se esta hiperligação funciona parece que sim está a funcionar este guia orientador aprender com a biblioteca de 4 programa produzir muitas literacias que ao qual nós podemos aceder entrando no site da RBE indo ao suporte recursos aprender com a biblioteca escolar aí vamos encontrar propostas de atividades muito concretas no âmbito das diferentes literacias mas também as rubricas que são tão importantes no trabalho de trabalho de sala de aula na pesquisa de informação para ajudar a monitorização do processo tanto para professores como para alunos e temos este guia orientador que está em formato editável e que nos parece ser uma mais-valia na implementação deste do nosso programa WayWeb RBE no fundo aquilo que nós pretendemos é trabalhar de forma cada vez mais sistemática estruturada metódica e articulada com a sala de aula então agora eu ia interromper o compartilhamento deixe-me só tentar fazê-lo já consegui e então para sistematizar e terminar a nossa escola agradece muito esta distinção a atribuição do selo WayWeb RBE na medida em que reconhecemos que este programa de facto tem muito potencial por ir ao encontro do esquema conceptual que ainda hoje foi relembrado pela doutora Teresa Cardoso o esquema conceptual de competência que está inscrito no PASEL e portanto é um documento orientador basilar para todos nós e este programa vai ao encontro desse designio também tem potencial claro de apoiar a implementação do PAD na escola por exemplo a selfie que está a ser aplicado o questionário que está a ser aplicado a toda a comunidade educativa nesta altura pela segunda vez inclui questões que nos vão permitir também afelir se há ou não uma mudança de práticas relativamente aos anos anteriores e isso é importante também e por fim e não menos importante o potencial que este programa tem na formação dos nossos jovens tornando-os mais informados mais curiosos mais críticos e interventivos como sublinhou hoje também a doutora Isabel Mendinhos na sua interessante comunicação e creio que é tudo agradeço muito a vossa atenção e cá estamos para trabalhar com gosto muito muito obrigada professora professora Filomena foi tão inspiradora a sua apresentação e realmente a vossa escola a escola secundária infante a dona Maria está de parabéns de facto já tínhamos detectado que havia aqui um contingente de professores da escola que estava aqui a assistir a ACD o que revela bem aquilo que disse do envolvimento de toda a escola deixar aqui os parabéns na pessoa da senhora subdiretora Cláudia Corca que também está aqui connosco realmente a escola tem feito um trabalho excelente vai ser a primeira vez que vai ser distinguida com este selo depois de ter começado no projeto no ano passado e nós fazemos votos que continuem portanto vocês trazem aqui já uma série de ideias muito engraçadas e inovadoras para pôr em prática a partir do próximo ano e fazemos votos para ir assistindo a essas práticas o meu novo agradecimento à nossa coordenadora interconselhia Helena Duque que promoveu tal como nos aqui deu nota a partilha em contexto interconselhio portanto os meus parabéns e continuem o excelente trabalho muito obrigada e estamos a avançar na hora daria já a palavra agora a Odivelas Odivelas que tem uma particularidade a escola da ramada tem aqui uma particularidade é que é vencedora destas distinções porque está a ser distinguida este ano pela terceira vez portanto fez parte do primeiro ano em que se implementou este projeto não sei se estou a ver aqui o professor Carlos Pascoal não estou a ver um representante da ramada não é verdade mas não é o professor Carlos Pascoal e Vi Ramada de Logos está? é o professor? estou estou não o que está na imagem é o professor é o diretor o professor Edgar Oland então nada é por acaso portanto eu estou aqui é a primeira vez que estou a destacar um diretor estou aqui a tentar escapar da minha falta de jeito aqui a puxar o professor Carlos Pascoal mas aproveito este erro para algo positivo que é para agradecer agora olhando para si senhor diretor toda a excelência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela escola secundária da ramada que como disse há pouco é aqui um caso único porque é a única escola que é distinguida pela terceira vez o que revela bem todo o empenho toda a regularidade toda a rotina do trabalho que aqui já se foi mencionando em relação a estas questões portanto um bem ágil senhor diretor peço desculpa por ter aqui destacado achar que era o professor Carlos Pascoal mas se quiser dizer algumas palavras aproveito agora este tempo de antena eu acho que portanto foi muito bem porque naturalmente o elogio deve ser com quem está no terreno quem implementa os projetos e quem que dá de alguma forma dá essa mais-valia portanto nós o diretor portanto e a direção o que faz é dar condições para que os professores que normalmente fazem um trabalho extraordinário possam desenvolver portanto eu é que agradeço o trabalho o trabalho que os nossos professores realizam tenho estado a assistir às vezes nem sempre permanentemente mas muito agradado pelo trabalho que está a ser feito também noutras escolas é um trabalho de muita qualidade e fico muito feliz apesar de enfim de algumas nuvens negras nomeadamente nesta questão do futuro dos professores nomeadamente a questão do acesso à carreira mas fico muito satisfeito pelo trabalho que é feito constantemente na escola pública e portanto é um agradecimento aos nossos professores e também é um agradecimento a todos do projeto e nomeadamente às pessoas que nas escolas diariamente fazem este trabalho de extraordinária qualidade portanto o meu agradecimento como profissional de educação Muito obrigada senhor diretor muito obrigada e agora sim vou aqui destacar o professor Carlos Pascoal agora sim professor Carlos tem a palavra a ser mais longas então eu também como acho que estamos quase todos com fome eu vou tentar ser rápido e se calhar para já dar uns bons dias a todos e portanto os agradecimentos pelas partilhas por tudo aquilo que nós temos vindo aqui digamos com este convívio que é quase já começa a ser trianual para mim e portanto e depois também como tenho encontrado algumas pessoas nomeadamente a doutora Ana Carolina portanto e com quem tenho falado algumas vezes e portanto vamos então aqui vou começar a partilhar agora queria partilhar exatamente ok compartilhar eu em princípio portanto tive aqui está ok era só para ver portanto é o seguinte a nossa aposta aqui já no seguimento daquilo conhecido da linha do ano passado foi fazer o seguinte nós somos uma escola que tem tem ciclo secundário e portanto eu sou professor de filosofia para além de ser professor bibliotecário e como em filosofia no fundo aproveitando nas aprendizagens essenciais o fato de nós trabalharmos quer no décimo quer no décimo primeiro a dissertação portanto e o ensaio filosófico eu acabei por mobilizar já o ano passado e este ano dando continuidade a isso os meus colegas de filosofia e portanto aproveitar para pôr em prática digamos algumas as competências fundamentais da literacia da informação para além disso portanto eu já tinha feito já tenho alguma tínhamos aqui trabalhado alguns tutoriais e orientações sobretudo em Geniali que digamos são partilhados aliás eu estou na plataforma digital da biblioteca para além disso cada ano vou criando sempre mais qualquer coisa e este ano queria uma assim mais simplificada até também para poder trabalhar mais com os alunos do terceiro ciclo especialmente turmas sétimo e oitavo ano para depois dar continuidade aliás aproveitando um pouco até algumas ideias que já foram aqui colocadas e que nós também já tínhamos feito aliás eu até tinha aqui um vídeo partilha de um encontro em que havia alunas que participaram na primeira digamos no projeto inicial e que entretanto ficaram embaixadores mas depois foram para a faculdade e ainda participaram este ano no encontro com professores de outro tanto de Erasmus e portanto também estiveram a dar o seu contributo está aqui até o vídeo mas eu acho que não vou estar digamos fica aqui depois foi preciso terá divulgado noutra altura em relação ao digamos ao projeto deste ano eu vou só dizer o seguinte já sei o que era outra coisa relativamente à ideia de pegar nos alunos que este ano eles tinham feito décimo e décimo primeiro portanto trabalharam o projeto em filosofia no décimo segundo ano a partir aproveitando um pouco alguma normalmente benefício em termos horários porque eles estão mais confinados durante a manhã e ficarem com alguma disponibilidade para poderem ser embaixadores para alunos do secundário e tentar também que alguns dos alunos embora na carga horária do nono ano portanto é mais complicado mas tentei tentar envolver alguns desses alunos como embaixadores e portanto divulgar com turmas de sétimo ano e os outros com tentar digamos dinamizar para as turmas do décimo ano mas continuar porque há aqui uma mais-valia no aproveitamento da disciplina de filosofia curiosamente eu nas outras escolas vi que se calhar não entraram por aí mas deixava aqui a sugestão filosofia nas escolas secundárias está em todas as áreas portanto e depois por outro lado é algo que está dentro das aprendizagens essenciais está consagrada exatamente a realização de uma dissertação portanto onde de algum modo inclusivamente também nos critérios de avaliação há um foco na referenciação e portanto até na utilização da norma e por fora portanto no fundo pegar digamos imobilizar um pouco os professores de filosofia porque de algum modo aqui abrange digamos todas as turmas do secundário da escola ou no décimo ou décimo primeiro ou então décimo e décimo primeiro agora ora bem e portanto eu penso que seria uma das formas de digamos trabalhar mais e generalizar uma prática a outras pessoas claro que aqui não tem que ser só nos professores de filosofia é apenas aproveitar aqui algo que está também consagrado nas aprendizagens essenciais e obviamente no estilo dos alunos de qualquer maneira eu vou então aqui falar um pouco do balanço da implementação do projeto portanto e sobretudo estando aqui quer os pontos fortes quer depois digamos as dificuldades se quisermos relativamente aos pontos fortes eu penso que há aqui a questão da continuidade no projeto aliás eu depois até colocarei digamos também fica aqui disponível se quiser portanto no fundo uma apresentação onde eu tenho todas aquelas tudo o que eu já tinha feito em digamos em anos anteriores e por continuidade e que pode ser partilhado e usado seja por quem quiser portanto das escolas aliás ele está no site no portal da escola e depois na parte da biblioteca e portanto é de livre acesso quem quiser pode ir lá senão também posso deixar aqui o link do que eu estava a dizer em relação portanto a continuidade do projeto trouxe estas mais valias na medida em que digamos também permitiu se calhar digamos de uma forma gradual tentar alargar a outras turmas e um número maior de alunos pelo menos se cheguei ao final do secundário já tenho tido contato com estas competências portanto aqui a questão da consolidação das competências solicitadas e obviamente sobretudo a utilização de algumas ferramentas que ajudam no trabalho de referenciação e até pesquisa portanto é um pouco algo em que eu investi nestes anos por outro lado obviamente o pensamento das competências na questão da pesquisa pois posso aqui digamos dentro disto portanto muitas vezes os alunos escolher os primeiros sites que aparecem portanto o trabalho que é feito pior e claro de abandonar um pouco e perceber que tirar potencialidades digamos dos motores de busca e até nomeando muito o Google digamos identificar as fragilidades mas também aproveitar as potencialidades que têm e aqui outra questão relativamente ao Wikipédia eu gostaria de eu também eu cheguei a fazer perguntas em várias turmas e por norma quase 90% dos alunos se não for a mais têm também o preconceito de que a Wikipédia que lhes foi incutida pelos vistos pelos professores a Wikipédia é uma fonte digamos pouco fidedigna e eu acabo por depois fazer o seguinte por lá desmontar isso mesmo mostrando exatamente como é que se pode utilizar a Wikipédia e até por comparação com digamos outras enciclopédias portanto quais são as diferenças e onde é que está a credibilidade portanto desmontando um pouco isso como uma digamos como sendo uma ideia que não tem sequer qualquer tipo de fundamentação e portanto de algum modo por ter-lhes uma ferramenta que é muito importante então a nível de terceiro ciclo secundário eu acho que é fundamental embora claro utilizando-a digamos de forma mais adequada relativamente à questão das fragilidades ora bem eu penso que aqui isso deve ser geral em todas as escolas a dificuldade de regionalização tem muito a ver com o facto de ainda por cima este ano foi um digamos complicado tivemos muitas interrupções entre greves e por outro lado já sabemos a pressão pois das aprendizagens dos exames e por aí fora em escolas de terceiro ciclo secundário sobre o secundário é mais complicado e portanto daí também digamos eu penso que nisto eu deixava aqui uma sugestão que era o seguinte relativamente à formação eu acho que era muito importante agarrar outros professores penso que eles às vezes não se sentem muito à vontade e permitem que os alunos entreguem coisas que enfim digamos não têm não são são menos-valias para para o desenvolvimento até da sua formação estamos a falar dos alunos e portanto se calhar uma coisa muito importante era dar-lhes formação acreditada porque as pessoas uma vez que há digamos as pessoas têm que fazer formação preferência formação acreditada em literacia da informação onde as pessoas pudessem trabalhar em equipa digamos e eles próprios sentirem-se mais à vontade digamos para depois poderem trabalhar também com os alunos e portanto eu acho que isto era muito importante e eu volto a dizer sento aqui digamos o papel da acreditação porque seria uma forma de um chamariz para muito mais professores e portanto digamos aqui um bloqueio porque as pessoas não se sentem muito à vontade muitas vezes e portanto isto é que às vezes penso que atrapalha um bocadinho esta questão da generalização e portanto eu por outro lado esta questão da aposta nas turmas de base nós aqui entre 7, 7, 8 e 9 e a experiência que eu tenho agora nestes dois últimos anos tem sido positiva embora tenha sido um número ainda reduzido para as 3 este ano por exemplo 3, 7 e 3, 8 e portanto e depois é interessante ver outras turmas com quem temos algum trabalho de divulgação até sobretudo de ferramentas portanto que eles poderiam utilizar e aliás portanto eu vou agora se calhar puxar aqui mais abaixo portanto onde eu tinha colocado isto é digamos um print screen da ferramenta que eu utilizei este ano que eu dei o nome de apontamentos para trabalhos portanto tinha aqui relacionado com a questão do Google e por outro lado o critério de avaliação dos websites perceber quais são porque é que nem todos os sites são iguais a qual é a feira outros sobre a questão da Wikipédia depois aqui a questão da organização da informação sobretudo aposta no Pocket que é um programa interessante eu já termino e depois por outro lado a ferramenta que eu privilegio que é a questão do Zotero e portanto volto a dizer eu a seguir posso deixar aqui no posso deixar caso veja o interesse nisso portanto o link para quer este e o outro ferramenta portanto terei todo o prazer em partilhar com toda a gente muito obrigado mais uma vez Sr. Carlos muito obrigada pela maneira exemplar que cumpriu o seu tempo porque realmente já percebemos que estamos aqui a caminhar a passos largos para o final da nossa sessão os meus parabéns novamente os meus parabéns por todo o trabalho desenvolvido e pelo repto que deixou de forma muito muito bem pensada em relação à questão do alargamento às turmas de secundário através da aposta em filosofia e também a importância de disponibilizarmos formação creditada aos professores das mais variadas áreas disciplinares reconhecendo nós que há essas fragilidades então temos que ser proativos e apostar em ações que os possam ajudar e a equipar e a fazê-los sentir mais seguros em relação a estas questões o último pedido além dos parabéns e de estender também novamente aqui o nosso agradecimento à Isabela Antunes que também é coordenadora interconseguia desta escola pedir-lhe de facto que se pudesse que pudesse ir aqui partilhando os links a que se referiu no nosso chat julgo que os restantes participantes na ACD ficariam agradecidos por essa partilha está bem professor Carlos muito obrigada e até para o próximo ano para a quarta distinção ou é o RBE vocês estão aí a bater o recorde agora tomaram o gosto e é para continuar e vamos terminar com Coimbra olá Coimbra olá escola secundária Avelar Brutero peço à professora que vai falar para falar agora um bocadinho para não me enganar outra vez já está aqui professora Daniela Oliveira estou a ver aqui o nome vou já aqui destacar para todos olá professora olá professores e alunos que eu estou a ver também e dou-vos a palavra ok muito obrigada antes de mais um bom dia a todos e a todas é um gosto estarmos aqui e ter a oportunidade de poder me inspirar em partilhas tão enriquecedoras como as que ouvimos até agora dizer-vos que estou estou a exercer pela primeira vez o cargo de professora bibliotecária estou pela primeira vez na escola a falar de luteiro e portanto o que venho partilhar convosco no final desta sessão é um pouco a montanha russa que foi levar a cabo esta esta experiência e este projeto aqui na escola houve alguns constrangimentos sim mesmo da minha parte primeiro devido à minha inexperiência tudo era novo não é depois porque senti necessidade de me apropriar da filosofia do projeto eu se calhar posso ir partilhando eu esqueci do infográfico que eu vou partilhar já com som já se lê? já já sim professora e portanto esta minha inexperiência para o cargo e desconhecimento da minha parte do projeto fez com que primeiro senti necessidade de me apropriar da filosofia do projeto de me integrar daquilo que tinha sido feito ano passado porque o projeto teve início aqui na escola no ano eleitivo anterior e portanto isto atrasou um pouco muito o início das atividades relativas ao projeto e neste contexto o que venho aqui partilhar convosco é um trabalho de continuidade que está ainda a dar os primeiros passos mas que foi possível e só foi possível porque tive comigo quatro pilares essenciais tive a sorte de ter a trabalhar comigo num trabalho muito próximo a professora Sandra Rodrigues que está aqui comigo e que em conjunto partilhámos partimos pedra e ela nos me apresentou um bocadinho daquilo que tinha sido feito no ano passado depois também tive o apoio incondicional da direcção da escola e que me disse não o projeto está apresentado em conselho pedagógico para nos dar continuidade fazer-vos esse novo reforço em conselho pedagógico e o que precisares conta conosco e tive também a orientação e um acompanhamento da coordenadora que aconselhia a doutora Helena Duque que também me foi acompanhando nesta minha etapa e não podia deixar de falar das duas colegas mais próximas com quem partilhei experiências não tirei dúvidas e agora pego o passo que é a professora Filomena daqui da escola e portanto Dona Maria e a professora Lourdes da Cova que também estive com elas em conjunto tal como está aqui um pouco no nosso infográfico estivemos numa partilha entre professores bibliotecárias a falar um bocadinho do que é isto do projeto e portanto estes quatro pilares que enunciei permitiram levar a cabo e não desistir e apesar de todas as dificuldades tentar encontrar soluções para desenvolver todo o projeto e pronto contra todas as probabilidades a escola de larga deve manter-se no projeto em web pontos fortes que nós salientamos após a implementação ou após algumas sessões com os alunos nós sentirmos que é já com alguma naturalidade que os alunos aplicam as etapas do modelo de pesquisa de informação que foi trabalhado e sobretudo que há uma crescente preocupação no respeito pelos direitos autorais e isso para nós foi muito importante e foi muito importante porque não é fácil chegar a uma escola chegar pela primeira vez a professora bibliotecária ter um projeto já iniciado e que teremos dar continuidade mas depois termos como barreiras digamos assim ou limitações uma escola que é apenas secundária em que acho que torna mais difícil questões de tempo questões de exames nacionais estes alunos são alunos que têm no horizonte os exames nacionais e que portanto o tempo está ainda mais limitado mas se calhar sim nós podemos falar um bocadinho também dessa parte das agilidades que o nosso projeto de alguma forma tem realmente há pouco ouvir a pessoa do aluno tendo aquela falada e realmente é muito diferente ter uma escola em que os alunos começam no quinto ano e nós podemos começar a moldá-los no quinto ano a verdade é que eles chegam desde aqui no décimo ano com muitos vícios instalados e tal como nós também alguns de nós temos esses vícios de pesquisas rápidas sem o rigor que deviam fazer em termos de procura o rigor nas citações e portanto temos essas dificuldades e isso efetivamente nesta altura está muito instituída e eles sabem que mais tarde eles vão ser penalizados se não pudermos mais dessa forma mas já está tão enreitado na forma de trabalhar deles que é muito difícil portanto realmente nós temos esta limitação que é começar no décimo ano com os nossos alunos mas ainda aqui nós vimos efetivamente na maioria uma preocupação quer na escolha de sites de procura quer na forma como pesquiram as perguntas que fazem na forma como fazem situações para eles já não é algo estranho e nós temos a perspectiva que nós tivemos duas turmas uma que foi continuidade e outra que começou e realmente as diferenças apesar de não podermos trabalhar nem complementar os trabalhos como nós gostaríamos o tempo que não nos permite tanto disponibilizar para isso nós conseguimos perceber na turma que está em continuidade e na turma que começou para os continuidade é tudo muito mais já não é tão estranho já não é tão do que vou fazer isso agora mas para quê eu nunca fiz assim porque nisso as perguntas ficavam lá para trás já e realmente houve essa evolução a verdade é que depois temos este problema ainda no segundo hora que é a falta de tempo quer dizer a falta de tempo não é bem falta de tempo é uma sensação de pressão que há quando precisamos e parece que atinge toda a gente todas as pessoas e toda a gente tem dificuldade em perder tempo a trabalhar em várias áreas que não são as disciplinas deles todos temos o nosso feudo que são as nossas disciplinas a verdade é esta também e depois limitamos um bocadinho e esbarramos um bocadinho com estas questões dos tempos de trabalhar essas competências mas ainda assim temos sempre aula disponível temos sempre professores disponíveis temos sempre alunos que têm vontade e portanto não nas condições ideais foi-se fazendo eu acho que a sementinha ficou lá e acho que tem vindo a crescer devagar não tão rápido como nós creschíamos não conseguimos alastrar para as turmas que nós queríamos alargamos para duas turmas mas entretanto já começamos com o décimo estamos a tentar que isto aos poucos comece tipo uma contaminação uma invasão de prato das outras turmas e falando agora nos conceitos mais biológicos pronto e acho que tem vindo a ser feito este trabalho e acho que apesar de termos algumas dificuldades acho que ficou bastante bem sucedida até agora sim se calhar não sei em termos de tempo mas partilhar um bocadinho o vídeo que é um testemunho de dois alunos que participaram no projeto e professora vou pedir que selecione só uns bocadinhos está bem? um bocadinho vou encher o vídeo não sei se conseguem então nós estamos aqui um pouco para conversar e falar um pouco da nossa experiência no projeto do Eweb e a verdade é que nós fomos fazendo este trabalho no âmbito da cidadania mas tentamos implementar um conjunto de hábitos regras rotinas novas que nos eram propostos pelo projeto do Eweb sentimos todos acho eu uma necessidade de mudança de hábitos mas tínhamos apenas a necessidade de eu obter informação e colocar a informação no nosso trabalho atualmente como é óbvio temos de começar a colocar de onde vem a informação e quem é que é o respectivo proprietário dessa informação respeitando assim os direitos autorais isso foi um choque a nossa primeira reação foi de surpresa total porque nós não temos bem emoção às vezes daquilo que fazemos e muitas vezes nós queremos fazer tudo muito rápido e não nos apercebemos da gravidade às vezes das nossas ações isto serviu no fundo para nos alertar que às vezes algumas atitudes que nós tomamos não são as mais corretas e que nós devemos sempre fazer menção ao autor e respeitar sempre os direitos de autor mas vamos parar um bocadinho porque gostava de apresentar também os outros recursos nós paralelamente ao que foi feito com o trabalho dos alunos e nas sessões nós nós biblioteca no nosso canal digital fomos partilhando recursos fomos reforçando recursos validando outros que já existiam para proporcionar uma maior autonomia aos alunos mas também para apoiar o trabalho em sala de aula eu não vou abrir estes documentos é só ir passando para mostrar portanto este será um separador do nosso site para o apoio à literatura e à informação onde temos o projeto o EBEB e em que temos algumas das atividades que foram feitas neste contexto portanto aqui a iniciação da turma do décimo ano aqui algumas imagens das sessões de pesquisa e tratamento de informação com as duas turmas do décimo primeiro ano e a participação dos nossos alunos que estiveram muito bem no OIT no OIT Internet Challenge posso dizer-vos que os torneios para o torneio que fizemos na fase escola foi muito competitivo uma competição saudável muito saudável tivemos também sessões de inteligência artificial para nos alertar para a segurança na internet e também para depois a inteligência artificial e os direitos de autor como é que lidamos com tudo isto o testemunho que nos mostramos e no âmbito da cidadania sim no âmbito da cidadania e de todos os trabalhos envolvidos temos aqui um pequeno recurso para vos apresentar deixar só dizer-vos que a nossa perspectiva para o futuro é primeiro termos a consciência que estamos a dar os primeiros passos nós temos consciência disso mas também temos a certeza que é este o caminho e portanto juntando as duas coisas vamos dando passos pequeninos mas tentando sempre que esta literacia da informação e todos os cursos todas as ferramentas que nós disponibilizamos possam de facto capacitar os nossos alunos para desenvolverem um trabalho bem melhor e neste sentido deixar-vos apenas ele não está aqui portanto eu vou partilhar vou interromper o compartilhamento e partilhar a partir do Vamos lá. E daria a palavra Isto é um museu virtual Daria a palavra enquanto isto vai passando Daria a palavra aos dois alunos Que estão com o nome de Sandra Rodrigues No computador atrás Mas que eles chamam-se Ana Rodrigues É a Maria Dianeta E é o Tomás Seja espada Exatamente Olá, eles já estão aqui destacados A palavra é vossa Bom dia Nós as viemos Nós as viemos Falar um bocadinho Está a fazer o eco Com o outro computador, talvez Que está aí muito perto Acho que já está Viemos falar um bocadinho Sobre o trabalho que nós fizemos Nós Fizemos este trabalho Com a disciplina Principalmente de Biologia E para mim Foi uma experiência Eu senti que foi muito enriquecedora Porque Deram métodos De pesquisa E fazer tudo Das formas corretas Que eu não sabia Mesmo de todo Que era suposto fazermos Dessa forma Aquilo que eu senti também Foi que correu tudo Muito bem Mas Acho que Também por causa Da pressão dos exames Como as pessoas já tinham dito Foi difícil Gerir o tempo Para fazer os trabalhos E Para sedar também Para Aquilo que nós queremos Atingir Mas de qualquer das formas Acho que foi bastante enriquecedor Porque Acho que também me deu Uma preparação Que eu precisava Para Seguir em frente E vou precisar De todos estes métodos Que me ensinaram Para a faculdade E acho que foi Muito útil Pronto E Este trabalho Este museu virtual Que estão a ver Que nós desenvolvemos No âmbito da Cidadania e desenvolvimento E também da Biologia e Geologia Eu considero Que foi O âmbito ideal Para começar a aplicar Estes temas Que para nós O ano passado Foram novos E que estamos a dar Continuidade agora Porque Como há várias Temos muitas imagens E temos muitas citações E é perfeito Para aplicar Tanto as referências Bibliográficas Como os direitos de autor E o ano passado Notava-se que era tudo Novo ao início E que era estranho Para Pronto Para toda a gente Mas este ano Notou-se Uma grande melhoria E já é mais natural Para nós E agora estamos Muito mais conscientes Do que devemos E não devemos fazer E de respeitar As fontes E os direitos de autor Acho que é isso Pronto Em modo de conclusão Confesso que ficámos Surpreendidos Com a atribuição Do selo Porque estamos Numa fase Ainda muito Incipiente E temos consciência De todas as nossas Fragilidades Mas estamos De qualquer forma Muito gratos Por este reconhecimento E acho que é Um enorme incentivo Para continuarmos A procurar soluções E não nos deixarmos Afetar Todas as As limitações E essencialmente Para não voltarmos Atrás E continuarmos Com o projeto Muito obrigada Muito bem Professora Daniela E é muito boa hora Vos foi concedida Essa distinção Que é mais do que merecida Depois de tudo aquilo Que ouvimos Acho que ficou Muito evidente Que era mesmo Merecido Receberem esta distinção Por todas as dificuldades Pelo facto Da professora Daniela Ter exercido Estas funções Pela primeira vez Aliás A sua Comunicação Fez-nos aqui Perceber O importante Que é Não só o compromisso Toda uma escola O apoio que tiveram Da direção E deixo já aqui O agradecimento Na pessoa do seu diretor O doutor António Andrade Mas de toda a comunidade Dos colegas A Daniela Referiu o apoio Que teve De professoras De outras escolas Da professora Da escola Secundária Infanta Dona Maria Da professora De Pena Cova Da cura Da dona Interconselhia E não esquecer isso Nós somos uma rede Somos uma rede Do EURBE A própria rede De bibliotecas escolares Tem no CADM Este funcionamento Em rede E nas escolas Trabalhamos de forma Colaborativa Idealmente Não é? Foi um gosto Rever a professora Sandra Rodrigues Aqui Rever Acho que eu reconheci Um dos alunos Que acho que era Porta-voz O ano passado Não sei Se a minha memória Me está a falhar Mas julguei Reconhecê-lo Gostei tanto De ouvir Os restantes Três alunos Também Por tudo aquilo Que vieram dizer O aluno Que falou Em primeiro lugar Chamou aqui a atenção Para aspectos Absolutamente Essenciais O aluno Que eu reconheci Do ano passado Igualmente E agora Tivemos este prazer Foi mesmo fechar Com chá de dor Pela voz Destes dois jovens Que falam tão bem E comunica tão bem E que se notava Perfeitamente Que era com orgulho Que estavam a mostrar Um trabalho Excelente Estava deliciada A ver aquele Art Steps Pensei Este realmente É um excelente Exemplo Do que se pode fazer É verdade que dá Muito trabalho Mas certeza que vocês Têm muito orgulho A apresentar Não é? Porque sabem Que foi feito Com rigor Foi feito Com o vosso O vosso trabalho E sabem Que é este o caminho Podemos estar A dar os primeiros Passos Professora Daniela Mas tal como disse Sabem que este é Que é o caminho Portanto É seguir em frente E para o ano Estamos cá Para o segundo selo Segundo a distinção Ou é o RBE Está bem? E eu já passo a palavra Porque já estou aqui A contar com a boa vontade De todos Porque nós Infelizmente Tivemos que Pedir um pouco Do vosso tempo Já estamos Com 16 minutos A mais As minhas desculpas E passo novamente A palavra Agora para a professora Filmen E para a Ana Carolina Para encerrarmos Se calhar fazemos aqui Uma chamada Muito rápida Sei que estamos Muito para lá Da hora Mas temos diretores Que estão connosco Desde o início Da sessão E portanto Eu acho que Passávamos rapidamente A palavra Se quiserem Dar uma nota Aqui De algum assunto Ou de alguma questão Que queiram destacar Permitam-me Boa tarde a todos Eu ia dizer bom dia Mas já é boa tarde Queria Sou Rosa Fernandes Diretora do agrupamento Para em Campo Freio Na Pontinha Queria começar Por agradecer A partilha Nesta sessão Foi extremamente rica Agradecer a todos E quero Em nome do agrupamento Dizer que me deixa Muito orgulhosa A atribuição Deste selo Pela segunda vez Ao nosso agrupamento É um reconhecimento Do trabalho Que está a ser desenvolvido E com este projeto Quero agradecer A equipa Que nos acompanha E agradecer A equipa Existente na escola Portanto Serei muito breve Vou terminar já Portanto Dizendo Que estamos No bom caminho E este projeto A literacia da informação Faz todo o sentido No nosso agrupamento E nós estamos Orgulhosos Por tudo o que está A acontecer Em relação a este Selo Mais uma vez Muito obrigada E só com o trabalho Cooperativo Como já foi dito aqui É que nós conseguimos Ter resultados Um bom dia Para todos Uma boa tarde E muito obrigada E mais uma vez Muito orgulho Pelo segundo selo E vamos esperar Pelo terceiro Vamos apostar No terceiro Obrigada Muito bem Não sei se há mais Pedidos de intervenção Peço à Eduarda Que me ajude aqui A fazer essa gestão Que eu posso ser Menos atenta Olá Para aquilo que eu vejo Não Não vejo nenhuma Mãozinha levantada Ninguém ligou O microfone Muito bem Muito bem Então sim Agora Filomena Atendendo Ao adiantado Da hora Penso que Ficou patente A qualidade Do trabalho Desenvolvido E estamos todos De parabéns Nesta excelente equipa Que certamente Para o ano Esperamos Tínhamos mais Escolas A poderem também Receber o selo Obrigada a todos Tenha muito Muito bem Passada Na minha perspectiva Agradecer a todos A vossa resiliência Paciência Porque estarmos aqui Tantas horas Sentados Em frente a um ecrã Não é fácil Um abraço Obrigada E até breve Obrigada Beijinho Boa tarde Bom almoço Obrigada a todos Também Interessante E pronto Vamos continuar Trabalho Vamos continuar Beijinho Até a próxima Adeus Com licença Adeus Obrigada Obrigada Bom dia para todos Muito obrigada Para uma ótima manhã Obrigada Bom dia a todos Bom trabalho Obrigada